Estamos ao vivo aqui no canal para falar com o professor Arthur Costrini, que é um grande especialista nos clássicos, em vários segmentos, em várias partes da área dos clássicos, mas nós vamos falar sobre Alcino de York, que é uma figura tão importante, muitas vezes até negligenciada hoje em dia, mas que merece um aprofundamento, merece um estudo, justamente pelo fato de ser um grande intelectual da sua época, alguém que preservou muito, em vários aspectos, os clássicos, o Alcino, eu já citei aqui no canal várias vezes, por exemplo, quanto à questão das pronúncias do latim, o Alcino foi um dos principais que pensou nas pronúncias, justamente porque o latim da época dele era pronunciado para cada região, cada região tinha essa forma de pronunciar, então o Alcino se preocupou isso na obra da ortografia. O Alcino também se preocupou muito em organização administrativa, em vários aspectos que foram importantes, preservação dos manuscritos, biblioteca, enfim, tem a sua grande importância para a sua época e conhecer o Alcino é conhecer justamente o momento que ele passava, aquele momento de transição do final da queda do Império Romano para o início da Idade Média, em um período que normalmente não é tão explorado assim, mas que é bom a gente ter esse conhecimento aqui no canal. Então, seja bem-vindo, Arthur, à nossa live aqui, todo mundo que está participando pode mandar suas perguntas, ao longo da live a gente vai lendo e vai tentando responder aqui, podem ficar à vontade. Então, suas palavras iniciais aí, Arthur. Bom, muito obrigado, Eduardo, fico muito feliz de estar aqui, obrigado a todos que estão assistindo, é sempre um prazer, né, falar de Alcino, porque eu tenho, enfim, muitas boas memórias, afinal de contas, foi quem eu estudei no doutorado, então me debrucei bastante sobre a obra dele, principalmente, e de fato, como você disse, é um autor, assim, extremamente, uma personalidade, extremamente importante dentro do período dele, e que depois, por motivos que a gente pode até em breve falar, mas que foi um pouco deixado de lado, né, por conta de coisas que aconteceram, mas que tem uma importância gigante na formação do conhecimento, na preservação do conhecimento aqui do mundo ocidental. Então, eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre a trajetória do Arthur, né, para a gente iniciar, eu sempre gosto de falar um pouquinho também do currículo do convidado, normalmente o critério para quem participa aqui do canal, vocês já sabem, né, eu escolho as pessoas que sabem do que falam, não é nem o currículo mesmo, mas eu simplesmente olho assim, pô, essa pessoa está sabendo o que ela está falando, então já, para mim, já está ótimo, né, mas o Arthur, ele tem um currículo bem elaborado, com várias coisas aqui que merecem ser mencionadas até para ressaltar os méritos dele no campo. Eu tenho aqui, segundo as informações do Google, o Arthur Costrino, ele é bacharel em latim pela USP, né, em 2007, bacharel em português também pela USP, é licenciado em português pela FE, USP, né, mestrado em letras clássicas também pela USP, em 2011, e doutorado em estudos medievais pela University of York, em 2016, no qual eu recebi a bolsa de doutorado, né, pleno pela CAPES, foi professor de língua latina no Centro de Línguas da USP, professor de língua e literatura latina e língua portuguesa na Universidade Federal de Pelotas, e professor de língua latina da pós-graduação na Universidade de York. Atualmente, ele é professor de letras clássicas e literatura brasileira do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto e, na pós-graduação pós-letras, da UFOP. E tem experiência em várias áreas das letras, né, e, inclusive, ele fez uma tradução mais recente, né, que é essa tradução aqui da obra do Sêneca, né, sobre a brevidade da vida, que eu achei muito interessante, é uma edição bilingue. Vocês podem perceber aqui que tem a versão em latim de um lado e a tradução dele, muito interessante, ainda vem com um brinde aqui de marca Paz, né, então é bem interessante aqui o trabalho que ele vem fazendo. E essa tese dele sobre o Alcoino de York me chamou a atenção, por quê? Procurando na internet, né, eu falo, pô, eu preciso saber mais sobre o Alcoino de York, porque ele é alguém que trouxe a transição, né, eu assisti aqueles documentários, né, do Civilization, do Kenneth Clark, e lá ele ressalta a importância do Alcoino de York também, até porque o canal se chama Três Vias, né, Trivium. Então, a ideia toda é buscar entender as sete artes liberais, né, o Trivium, o Quadrivium, e o Alcoino de York tem uma importância fundamental dentro desse aspecto histórico. Então, para começar aqui a nossa live, eu queria que você falasse um pouco como foi que surgiu esse interesse pelo estudo do Alcoino de York, né, já vimos aqui um pouco do seu currículo, mas como é que foi essa trajetória, até que você estudou também na Universidade de York aqui, né, a sua pós aqui também, mestrado, tem relação com a Universidade de York, e eu queria saber como surgiu esse interesse, e eu vi até que um artigo também seu sobre a retórica, né, do Alcoino de York, eu fiz o meu dever de casa, dei uma boa googlada, e eu vi que você escreveu sobre a retórica dele também, então eu queria saber sobre como surgiu esse interesse pelo Alcoino. É, não, meu interesse pelo Alcoino, na verdade, surgiu de um meu interesse pela retórica, né, então o que eu me dedico, principalmente, é estudar a retórica e a transmissão dos preceitos retóricos, do conhecimento retórico, do uso da retórica, desde a antiguidade até a primeira modernidade. né, que, sobre a qual me debruço, né, ainda mais agora que sou professor disso, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, né. Mas então, e aí eu estudava já retórica, estudava, fiz uma iniciação científica sobre suetônio, né, que é obviamente um biógrafo, mas que fez uma biografia sobre gramáticos e rétores, né, professores de retórica em Roma, e aí minha iniciação foi justamente traduzir essa parte, né, sobre os professores de retórica, né, dele, em que ele faz um comentário bastante interessante a respeito dos progminasmatas, né, que são aqueles exercícios retóricos, né, ou de caráter, ou pré, progminasmatas, né, são os pré-exercícios, né, literalmente, e que as pessoas, então, faziam esses exercícios antes de chegar na escola do rétor, ou seja, depois de sair da escola do gramático e antes de chegar na escola do rétor lá em Roma, né, então ele fez uma biografia disso, faz uns comentários sobre os progminasmatas, que eu achei muito interessante, enfim, aí depois do mestrado, eu fui estudar Sêneca, mas não o Sêneca, né, o que você tá segurando aí nas suas mãos, mas o pai dele, né, Sêneca, o velho, né, que escreveu, ele era um historiador, no entanto, a obra historiográfica dele não chegou até nós, mas o que chegou até nós foram dez cartas que ele escreveu, na verdade, onze, né, que ele escreveu aos filhos, um deles, claro, né, o Sêneca, né, que é o mais famoso, então, ele escreveu aos filhos a respeito da retórica na época dele, né, então, teoricamente, os filhos teriam perguntado pra ele, pô, pai, como é que era a retórica na sua época, né, porque ele viveu uma vida muito longa, ele escreveu essas cartas já depois dos 80 anos de idade, e ele teria, então, quando novo, ele teria visto, né, Cícero, né, então, por exemplo, ele teria visto, então, aquele grande auge da retórica republicana em Roma, né, então, os filhos, curiosos, pra saber como eram, perguntam a ele, ele escreve, né, e ele fala de exemplo, dá exemplos de discurso, dá exemplos de exercícios, então, que são as declamações, né, que eram exercícios, que, primeiro, se faziam na escola, mas que depois também acabaram virando um tipo de espetáculo público, né, até o próprio Nero, o imperador, declamava, né, ou seja, dava um tema pra um orador, e ele improvisava um discurso, então, isso virou, tipo, um espetáculo, né, e ele teria vivido, então, esse auge, por assim dizer, dessas coisas, e ele escreve nas cartas, né, então, eu estudei isso, né, e aí, depois, pro doutorado, então, paralelamente a isso, eu tinha uma colega que também estudava retórica, e uma das possibilidades pra ela estudar é o texto que ela poderia estudar, né, enfim, uma vez a gente conversava e ela não estava sem ideias, né, e eu fui pesquisar mais a respeito, né, de outros autores, de outras épocas de retórica, e aí eu cheguei no Alcuíno, né, num texto muito curioso, né, que é o Disputátil de Retórica, Edgurt Tutibus, né, e aí eu li, né, por cima, primeiramente, né, o texto eu achei muito curioso, disse pra ela até, né, e ela falou com o nosso orientador na época, o Marcos Martinho, né, lá da USP, e o Marcos também achou uma excelente ideia, mas acabou optando por outra coisa, porque o texto era muito longo, não daria tempo, né, de trabalhar ele inteiro, mas aquilo nunca me saiu da cabeça, e eu comecei a ler por, né, diversão, aí comecei a ler sobre o Alcuíno, sobre o período carolíngio e tudo mais, e aí quando eu acabei o meu mestrado, eu queria estudar retórica ainda, mas eu queria estudar retórica, então eu queria pensar como que seria a retórica, então fora desse ambiente romano, né, desse ambiente, do que a gente diz, né, da antiguidade clássica, eu queria saber quais outros usos a retórica teve, em outros momentos, né, e aí a primeira coisa, obviamente, que me veio à cabeça foi esse texto do Alcuíno, que era tão curioso, tão diferente, né, em muitos aspectos do que a gente está acostumado a ler na retórica antiga, né, então eu fui, né, e eu também tinha a ideia de fazer o meu doutorado fora do Brasil, porque eu queria muito aprender a lidar com manuscritos, né, e fazer paleografia, edição crítica e tudo mais, e não é uma coisa que no Brasil aí se fazia tanto, né, principalmente em língua latina, né, então, é claro, hoje em dia isso tem mudado, isso tem aumentado o número de pessoas que trabalham com isso, até porque hoje nós temos um acesso material, não é impossível, né, porque imagina, na década de 50, 60, para você fazer um trabalho desse, você precisa dos manuscritos, e os manuscritos não vão sair dos lugares onde eles estão, nas bibliotecas, onde eles se encontram, evidentemente, os manuscritos têm mais de mil anos, não tem como sair dali, né, então, fazer um trabalho que precisa analisar um manuscrito em primeira mão, era impossível, basicamente, né, você tinha que viajar de biblioteca a biblioteca, né, e anotar à mão tudo, a respeito do manuscrito, isso é, enfim, exige muito tempo, muito dinheiro, e que ninguém no Brasil aqui tinha, né, mas agora, né, como nós temos fotos em altíssima resolução, né, desses manuscritos, ou a possibilidade de consegui-las, então, você, o trabalho é muito mais fácil, né, você não precisa, sequer ir às bibliotecas, né, ou pelo menos não a todas elas, você pode trabalhar com essas fotos, porque, afinal de contas, no trabalho de uma edição, né, você precisa, o importante é o texto, né, você ver claramente, né, o texto, a materialidade em si, tocar o manuscrito, claro que é legal, mas não é essencial, né, para fazer o trabalho, então, é, e eu queria, então, aprender, né, fazer essas coisas, por isso que eu quis fazer o doutorado fora do Brasil, e, é, foi por acaso que eu acabei em York, na verdade, né, York, que é a cidade onde nasceu Alcoino, e, assim, eu não tinha nem, sabe, eu não tinha nem pensado sobre isso, porque eu primeiramente escrevi para uma professora em Cambridge, falei da minha ideia e tudo mais, e ela disse que toparia, né, sem problema orientar meu trabalho, mas, ela falou, eu oriento, mas a melhor pessoa para te orientar a fazer um trabalho desse, não sou eu, a melhor pessoa é uma professora da Universidade de York, então, ela me passou o contato dela, né, e eu entrei em contato com essa professora, Mary Garrison, que acabou sendo minha orientadora, então, eu acabei indo para lá, mas, então, é por acaso, né, que eu acabei na, não é porque York, York é uma excelente universidade, mas ela não é o grande centro, assim, sabe, ela tem ali uma cadeira só para Alcuíno, não, Alcuíno é uma personalidade importante lá, e a Mary Garrison, com certeza, é a principal acadêmica do mundo, né, a respeito de Alcuíno, mas ela também acabou lá por acaso, também não foi por causa de Alcuíno que ela acabou lá, então, é um grande acaso, assim, feliz acaso, né, que eu acabei lá, tendo a possibilidade de estudar, né, onde ele também estudou, né, então, foi interessante. E, me conta aí, diz que você viu o manuscrito, conseguiu chegar próximo ao manuscrito original dele, como é que foi a sensação de ver uma coisa tão antiga, assim, né, uma coisa preservada ao longo de tanto tempo, e objeto do seu estudo também? Pois é, né, é uma coisa que, com a qual, obviamente, eu não estava acostumado a ver algo tão antigo, né, os manuscritos têm mais de mil anos, então, enfim, nada aqui no Brasil tem a mesma idade, né, que, né, um objeto de escrita, né, não tem a mesma idade, nada aqui, né, então, e, claro, meus colegas lá eram absolutamente mais comuns, né, para eles, esse tipo de coisa, e a gente, o primeiro contato que a gente foi nas aulas de paleografia mesmo, né, em que a gente estuda a escrita, né, a antiga, para poder, então, fazer transcrições e tudo mais, e aí, a gente via manuscritos que estavam lá em York, e também a gente chegou a viajar para outras cidades, para também analisar manuscritos, né, mais ou menos no mesmo período, varia, né, um pouco, mas estavam por ali, em outras bibliotecas importantes, né, então, assim, é curioso, né, é curioso porque, é, você não pode chegar muito perto, né, começa daí, você não pode encostar, assim, livremente, né, porque são objetos muito frágeis, então, assim, você pode olhar de longe, tem uma pessoa designada, para tomar conta do manuscrito, é uma pessoa que trabalha, é um bibliotecário, não é nenhum, ninguém, ele que está ali olhando pela primeira vez, é um bibliotecário, e ele, né, se você quer mudar de página, você pede, ele muda, a página é para você, ele está de luva, se você precisar manusear, né, é, mais o manuscrito, aí você, né, ele te dá luvas, e você manuseia, só que tem algumas normas, você não pode chegar, por exemplo, você não pode colocar a cabeça perto, né, porque se você colocar a cabeça perto, é, a sua respiração, a sua saliva, né, ela pode cair no manuscrito, isso daí danifica, né, o material, e, claro, né, você pode pensar, poxa, mas é uma ou outra, não faz tanta diferença, é, mas uma ou outra, ao longo de mil anos, né, faz muita diferença, então, por isso, então é um lugar também com uma iluminação própria, né, também não pode ser uma luz muito forte, né, é, e é isso, né, você tem que ficar com uma certa distância, se você precisar, já, às vezes a letra é muito pequena, né, então eles te dão lupa, para você, mas você tem que continuar longe, né, assim, você não pode chegar tão perto assim, então é, é curioso, eu vi alguns manuscritos, é claro que quando a gente fala, né, ah, é original, né, a gente tem que problematizar um pouco essa questão da originalidade, né, então, porque a própria, é, maneira de se escrever, não pressupunha a originalidade e a, sabe, a autoria que se pressupõe hoje, né, então, por exemplo, eu não vi nenhum manuscrito, é, que com certeza absoluta foi o Alcunho que escreveu, tem alguns que era provável, a gente não tem como afirmar, mas é provável, porque ele era, então, trabalhava como copista, no escritório que eu fui visitar, e aquele manuscrito, então, era da época dele, então, assim, havia uma possibilidade grande, de que ele teria trabalhado naquele manuscrito, mas, não necessariamente, né, não era ele o único copista ali, né, então, talvez, ele não passou pela mão dele aquele, é, nós temos poucos exemplos do punho de Alcunho mesmo, e a maioria dos textos, ou melhor, nenhum texto que a gente tem do Alcunho, a gente tem um manuscrito, que foi escrito pelo Alcunho, se é que ele escreveu, se é que ele, ele pode ter ditado, também, o texto, então, talvez ele nunca, do punho dele, talvez não tenha saído, nenhum texto que ele, de fato, escreveu, a não ser as cartas, possivelmente, né, mas, a gente não tem nenhum manuscrito, assim, que é dele mesmo, da obra dele, né, então, isso é curioso, e mesmo a própria, claro, a forma de compor, também não pressupunha, essa, então, originalidade que a gente pressupõe hoje, né, então, muitos textos do Alcunho, são, na verdade, colagens de textos mais antigos, de outros autores, daquele, trabalha, pega uma parte, pega outra, inclui uma coisa, tira outra, então, são elementos, da composição, pré-modernismo, pré-romântica, que a gente tem que sempre levar em consideração, a obra do Alcunho, ela é muito útil para o tempo em que ele compôs, né, ele compôs com uma ideia, é, bastante clara, principalmente a obra didática dele, né, mas a obra didática dele é formada por pedaços de textos de autores anteriores, né, e isso não é nenhum detrimento, né, essa é a maneira como se compunha, no século XIX, Alcunho foi lido como um plagiador, como um autor menor, justamente por essas características, né, dos textos dele, em que, obviamente, não levavam em consideração uma autoria subjetiva, né, mas era, era um, o texto, ele tinha um propósito, que era externo ao autor, completamente, né, era um propósito, que era servir a, primeiro, né, a fé deles, né, a fé a Deus, né, e com, então, e depois os propósitos específicos para cada um desses textos, mas então o autor em si, a ideia do autor, sabe, isso nada entrava em consideração na hora da composição, né, eram coisas muito pragmáticas, em certo sentido. Ótimo, e eu queria que você já contextualizasse um pouco da época do Alcuíno, né, como é que foi a época dele, aquele período em que ele passava, eu sei que tinha muitas invasões bárbaras, né, aquela época dos vikings, na época, e justamente pelo fato que ele veio de York, né, a Inglaterra sofreu muito em relação a essas invasões. Como é que era o contexto da época dele, né, assim, quase 200 anos, ou mais ou menos depois da queda do Império Romano, da questão dos manuscritos, a quantidade de manuscritos também, né, porque eu sei que era um período escasso, como que ele conseguia ser um intelectual, nessa época e um pouco do contexto desse período. Sim. É, não, então, os romanos, eles abandonam, né, em grande parte, a Bretanha, né, ou seja, o que hoje a gente entende por Grã-Bretanha, né, que é, então, as duas ilhas, né, a Inglaterra e a Irlanda, a Inglaterra e Escócia, o país de Gales hoje em dia, né, claro, aquela ilha maior, e a Irlanda e a Irlanda do Norte, a outra ilha. Aquele pedaço, então, assim, o que era ocupado pelos romanos era o que hoje a gente conhece mais ou menos, né, por Inglaterra. Então, eles iam até ali, o norte, tinha ali a muralha de Adriano, só que, conforme, os romanos tinham que lidar com muitos problemas internos e externos, perto da sua base, perto de Roma, né, aquelas, aquelas, é, partes do Império Romano mais distantes, como era o caso da Inglaterra, né, elas foram, da Bretanha, né, elas foram sendo abandonadas, aos poucos, pelos romanos, até aproximadamente no final do século IV e no século V, que eles vão embora, né, praticamente todos, né, toda a organização romana vai embora, ou seja, a administração romana vai embora, mas, é claro, alguns romanos permanecem, né, então, o que eles são chamados de bretões, né, que são, essa, então, é uma, esse povo bretão seria essa mistura de povos locais, né, junto com esses romanos que acabaram ficando por ali, né, e aí, depois desse período, isso a gente está falando, então, do ano 500 e alguma coisa, por aí, né, 400 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, depois disso, então, você tem uma invasão da, da Bretanha, né, por povos anglo-saxões, né, esses povos, então, que habitavam o norte, ali da Alemanha, sul da Dinamarca, norte da Holanda, o que hoje, né, são esses países, esses povos, então, que são anglo-saxões e jutos, né, são basicamente os três principais povos que migram, né, dali, né, da região deles, migram para a Inglaterra, e eles migram, isso, então, é antes dos vikings, né, bem antes, eles migram, então, justamente porque a região onde eles estão é uma região que sofre muitos alagamentos, né, e isso prejudica a colheita, sabe, prejudica a plantação, né, eles não conseguem se firmar bem ali, então, tem uma, por exemplo, os ângulos, desculpa, os saxões, né, tem um, que estão ali no norte da Alemanha, tem uma parte deles que migra para a Bretanha, tem uma outra parte que migra para o sul da Alemanha, né, do que hoje é a Alemanha, então, enfim, eles se dividem, né, então, eles vão ali para o que hoje é a Bretanha, e ocupam o território, né, ocupam o território que era habitado, evidentemente, claro, mas não era tão volumosa a população, né, então, eles ocupam ali e acabam, então, meio que empurrando a população local, os bretões, né, empurrando para a região que eles viram a chamar de Cúmbria, né, e que é, então, o nordeste, desculpa, o noroeste, ali da Inglaterra, e o país de Gales, né, o que hoje é o país de Gales, tanto que a lenda arturiana, né, a lenda do rei Arthur, é uma lenda galesa, né, lembra que o pai do Arthur, né, é o Uther Pendragon, Pendragon é um nome galês, né, bastante específico, e esse mito surge mais ou menos nessa época do século VI, quando você tem essas navegações e essa ocupação anglo-saxã, né, esse mito surge mais ou menos nessa época, porque Arthur, então, seria um líder bretão, né, que, então tomaria de volta essas terras que foram ocupadas por esses novos ocupantes, né, esses anglo-saxões, tá, e esses anglo-saxões, então, eles ocupam a região, e eles formam vários reinos, vários, vários reinos, que acabam, então, em guerra uns com os outros, né, ao longo do tempo, vão se juntando, vão se dividindo, né, e você tem, então, dois reinos do norte, isso, então, é abaixo da Escócia, mais ou menos, né, a Escócia é um outro caso, então, assim, você tem esses dois reinos do norte, que é a Bernícia e o reino de Deira, né, então, eles fazem fronteira, que depois eles acabam se juntando no reino da Nortúmbria, né, e é aí que nossa história, né, evidentemente, começa, porque nesse reino da Nortúmbria, você tem, então, a, você tem o monastério de Lindisfarne, né, que é aquele que é invadido primeiro pelos vikings, depois, né, a gente já vai falar disso, mas quem assistiu aí a série Vikings, por exemplo, lembra, se eu não me engano, no primeiro ou segundo episódio, né, que você tem aquela expedição, né, que chega no monastério e que eles, os vikings nem acreditam, né, porque tem uns monges lá, não tem proteção nenhuma, não tem nada, né, eles só podem, eles basta entrar e tomar tudo, né, eles não acreditam, poxa, que sorte, né, se não tem proteção, não tem nada, como que isso é possível, né, então, esse monastério de Lindisfarne, ele faz parte desse reino da Nortumbria, né, e você tem, então, uma escola, né, que é ligada, então, à arquidiocese de York, né, a capital desse reino da Nortumbria é York, né, e você tem, então, uma escola que é ligada à arquidiocese de York, que é essa escola de São Pedro, essa escola, por sinal, ela existe até hoje, ela funciona até hoje, né, ela tem alunos, etc, né, nunca parou de funcionar, por sinal, né, então, é a escola onde Alcuíno estudou, né, e estudou, e depois, enfim, deu aula, né, foi diretor, também, né, e essa escola existe também muito por esforço e ajuda de um outro personagem muito importante para a história da época que é Beda, né, Beda que alguns chamam de Beda o venerável, né, então, ele era um escritor muito importante na época, e na época, assim, ele é mais velho que Alcuíno, eles nunca se conheceram, até porque Beda morre mais ou menos no ano que o Alcuíno nasce, né, então, obviamente, eles nunca se conheceram, porém, o professor de Alcuíno, né, o principal que era o diretor da escola, né, lá de York, ele foi aluno de Beda, né, então, assim, você já tem uma ligação que Beda é uma personagem muito importante e que é Beda que ergue a catedral de York ao estatuto de catedral, né, e que faz, então, cria-se uma escola ali, né, que esses alunos de Beda, então, vão, a acabar trabalhando, e esses alunos de Beda vão ser, então, professores de Alcuíno, tudo bem? Então, a gente está falando, então, Alcuíno, ele nasce, a gente não sabe exatamente o ano que ele nasceu, mas entre o ano de 735 ao ano de 740, né, então, esse é o período aí, em algum momento desse, desse, é, quintênio, Alcuíno nasce, né, e aí, a gente sabe pouco, né, da, da infância dele, né, porque ele, apesar de, teoricamente, ser de família nobre, ele seria de uma família nobre menor, né, e, portanto, a gente não sabe muito dos parentes dele, quem era, etc, o que a gente sabe é que ele foi enviado para a escola, essa escola, né, de São Pedro, né, quando criança, e lá ficou, né, lá ficou, porque ele se forma, e acaba se tornando, então, professor ali, e tem uma, e acaba passando mais de 20 anos ali, pelo menos, né, nessa escola, até depois, é, encontrar Carlos Magno e partir para Francia, né, mas isso é um outro período, então, assim, você tem, nesse primeiro momento da história dele, você tem na, ali no que a gente conhece hoje por Inglaterra, você tem vários reinos, na época dele você tinha pelo menos cinco reinos, a Nortumbria disputava a primazia desses reinos, dos reinos com o reino da Mércia, né, que era o maior, né, em vários momentos, né, e, e você tinha, então, a escola ligada à Arquidiocese, ela era importante, o professor ali, o chefe da Arquidiocese, né, o arcebispo, o arcebispo de York, ele era, então, na época de Alcunha, ele era o irmão do rei da Nortumbria, né, então, e ambos tinham sido, então, alunos de Beda, né, pra você ver essa, essa influência local aí, que havia, e Alcunha, então, ele era o maior, o principal aluno, né, o melhor aluno, talvez, enfim, isso, claro, difícil de dizer, mas a questão é que, por conta também um pouco de Beda, mas também do professor de Alcunha, Adelmo, né, eles fizeram ali, e depois, por causa de Alcunha também, fizeram ali uma grande biblioteca, uma biblioteca, assim, fenomenal, né, pro período, e a gente fala fenomenal, a gente acha que, nossa, né, devia ser assim, milhões de livros, né, não, não era, né, a circulação de livros era muito complexa, era muito difícil, então, assim, a gente não sabe exatamente os números, mas a gente tem uma estimativa, de que na época de Alcunha, essa biblioteca de York, que era, se não a maior, uma das maiores do mundo, ela tinha 100 volumes, né, 100 volumes, então você aí, Eduardo, atrás de você tem mais volumes, né, que a biblioteca de York, que era uma das mais conceituadas, né, do mundo, na época do mundo ocidental, evidentemente, né, da época, então, é, é, você vê, né, como era difícil, né, e como que essa circulação, muitas vezes, se dava por meio de, de peregras, de peregrinações mesmo, expedições, né, de, de membros da igreja, né, então, por exemplo, a gente sabe que Augustinho, né, foi a, a Inglaterra, né, levando livros, né, então, você tinha, de presente, né, porque foram encomendados, então, por, por, monges e abades, enfim, da, da região, você tem várias, então, dessas migrações, e acontece que a Irlanda e a Inglaterra, elas acabam se tornando centros muito fortes do conhecimento, né, até por figuras como o Beda, né, que escreve muito sobre as artes liberais, né, sobre, enfim, a história, comentários à Bíblia, e tudo mais, então, você tem, a Irlanda e a Inglaterra acabam se tornando muito proeminentes nessa cultura livresca, né, nesses manuscritos, e, e não por acaso, então, acaba produzindo muitos intelectuais, é, e, claro, a palavra intelectual é complexa aí, né, eles são, porque quando se fala intelectual, parece que a pessoa era voltada ao intelecto, mas a ideia de intelecto era muito diferente, né, naquela época, assim, você tinha uma ideia de que o intelectual, ele não era voltado exclusivamente ao conhecimento por si, mas era um conhecimento que ajudava a entender as escrituras, né, então, era algo, as escrituras, claro, as escrituras sagradas para os cristãos, né, então, não era, ainda que você tinha pessoas que se dedicavam ao conhecimento, às vezes, até, a gente pode imaginar que é algo muito próximo ao que a gente faz hoje, como é o próprio caso do Alcuíno, que quando ele morre, né, na lápide dele, que ele compôs, né, antes de morrer, ele compôs a própria, o poema que, então, ilustrava a lápide dele, ele falava, meu nome é Alcuíno e eu amei o conhecimento, né, enfim, então, é devotado, né, há também trechos nas cartas dele em que ele diz que, uma coisa muito estranha para a época até, né, em que ele diz que Virgílio, né, o autor da Eneida, dentre outros poemas, né, o autor romano, né, ele dizia, então, que Virgílio era tão importante quanto as obras sagradas, né, ou melhor, Virgílio era tão sagrado quanto a Bíblia, né, então, você, isso é muito curioso, né, porque você tem, evidentemente, antes dele, você tem, autores que sequer pensam na possibilidade de você adotar autores pagãos para a sua vida, né, para o todo, então, tem, se não me engano, é Constantino que diz que a, desculpa, Gregório, né, que diz que os lábios que louvam o amor não podem ser os mesmos lábios que louvam Jesus, ou seja, louvam o amor no sentido da poesia lírica, né, então, assim, essas duas coisas são incompatíveis, já para Alcuíno, evidentemente, que não é, então, você tem esse grande efervescência cultural, se você pode dizer assim, ou esse grande apreço ao conhecimento aí nessas ilhas britânicas, e aí, claro, em vários monastérios espalhados pela Europa, né, e Alcuíno, então, ele é fruto disso e ele, então, vai ser legatário disso, né, ele vai ser um dos grandes nomes expoentes que alastram, que levam para longe, né, e para muitos, esse tipo de cultura, essa cultura que mescla, se você quiser chamar assim, né, mescla uma cultura pagã, né, é com, voltada à compreensão das escrituras cristãs, né, e aí, então, você tem, então, esse é um contexto aí em inglês, só que aí o Alcuíno, ele, numa dessas peregrinações, né, ele conhece Carlos Magno, Carlos Magno, que então era rei dos francos e rei dos lombardos, né, e claro, já o monarca mais importante, ali do continente europeu, então, se você pensar que a Inglaterra, que é uma ilha pequena, né, se comparado, evidentemente, ao continente europeu, a Inglaterra, né, era ali dividida em cinco reinos, só a Inglaterra, porque você precisa contar, o que acontecia na Escócia, que era uma outra coisa, e o que acontecia na Irlanda, que era uma outra coisa, enfim, e esses cinco reinos são os anglo-saxões, né, porque você tinha também a parte ali, da Cúmbria, que você tinha os bretões, então, assim, eram muitos, a divisão política era muito complexa ali, eram reinos muito pequenos, né, se comparado com o que Carlos Magno detinha, né, já detinha, lá no continente europeu, e aí, claro, o continente europeu era uma outra história, quase, né, porque você tinha esse poderio do Carlos Magno, mas você, evidentemente, também tinha, o Papa, né, que detinha, claro, terras também, e você tinha o califado, né, você tinha a ocupação islâmica, né, ali, na Penínsia Ibérica, né, que ocupava o centro-sul do que hoje a gente entende por Espanha e Portugal, mas o norte, ele era ocupado pelos visigodos, né, então, assim, era um outro reino, então, você tinha vários outros, toda uma outra problemática política acontecendo ali no continente europeu, e claro, Carlos Magno se destacava bastante, né, bastante mesmo, né, e a ponto dele ser, né, então, condecorado imperador romano, então, é curioso, né, porque, evidentemente, a gente sabe que, na época de Carlos Magno, o Império Romano do Ocidente, ele já teria caído, né, pelo menos há 300 anos, pelo menos, né, aproximadamente, então, você não tem a figura do imperador, você tem o imperador do Oriente, né, que é Bizâncio, né, e ali, tudo bem, ali o Império Romano continuava, né, e o Ocidente era dividido em vários, né, vários, vários reinos, né, é, claro, ainda havia toda uma crença de que a capital de tudo isso continuava sendo Constantinopla, continuava sendo Bizâncio, né, e que ali o imperador, ali, ele continuava sendo imperador de tudo, no entanto, na prática, e não era óbvio, evidentemente que não era isso que acontecia, né, e mesmo os próprios problemas internos de Bizâncio não deixavam que o imperador ali tivesse, tivesse como, né, tomar, controlar qualquer coisa que acontecesse ali no Ocidente. Então, você tem, então, o Carlos Magno, que vem de uma família, é, que tomou o poder, né, então, esse nome Carolinjo, que é muito importante, né, pra nós, agora aqui, né, porque, de onde vem o nome Carolinjo, né, é, o nome Carolinjo vem do avô do Carlos Magno, né, o Carlos Martelo, né, Carlos Martel, se você quiser, mas, em francês antigo, Martel é Martelo, né, então, e era o apelido dele, porque eles eram, então, um, os comandantes de facto, do, do reino franco, né, então, você tinha o reino franco, que é mais ou menos onde é hoje a França, a Alemanha, né, e você tinha ali os reis que eram merovinges, né, no entanto, é, os reis merovinges, no século, é, oito, ele já não detinha um poder, né, no século sete, oito, ele já não detinha um poder, eles eram uma figura decorativa, quem detinha poder, de fato, era o, o prefeito do palácio, é o título, o título oficial era prefeito do palácio, né, e esse prefeito do palácio, então, ele também era um cargo, é, vitalício e, é, hereditário, né, então, o Carlos Martel, ele era prefeito do palácio, né, e quando o rei, é, o Teodorico IV, né, o rei merovinges, o Teodorico IV, quando o rei morreu, né, era a função do prefeito do palácio apontar o novo rei, né, e o novo rei, claro, era o filho, né, do rei que morreu, ou o parente mais próximo, quando o Teodorico IV morreu, o Carlos Martel não apontou rei nenhum, né, ele, ele era o dux, né, ele era o comandante dos francos, e ele não apontou rei nenhum, né, e ele, quando ele morre, o filho dele, Pepino, o breve, né, ele se torna prefeito do palácio, e ele condecora a si mesmo rei, né, então, assim, é aí que a família do Carlos Magno, então, sobe de fato, assim, eles já eram o poder, né, mas eles se tornam de um cargo, que era um cargo, evidentemente, importante, o mais importante, mas não era o cargo de rei, né, e aí eles tomam o poder, então, Pepino, ele se autoproclama rei dos francos, e quando ele morre, o título passa para o filho, né, Carlos, né, que depois, então, vai ser Carlos Magno, tá, e esse, então, esse rei, então, Carlos Magno, ele, ele, aumenta cada vez mais o poder dele, de acordo com, claro, seus sucessos militares, e, e a igreja, né, de certa forma, depende da proteção de Carlos Magno, né, porque ele é o rei mais poderoso, e a igreja, no caso, o papa, ele depende de uma aliança com o rei dos francos, no caso, então, ele, e agora rei dos lombardos também, para continuar no cargo, para continuar existindo, né, e etc. Então, é, Carlos Magno, assim como o próprio pai, já, queriam fazer uma reforma na igreja, né, então, eles fazem uma reforma, é, é, nas estruturas da igreja, para deixar, para melhorar, é, não só a clareza das coisas, de quem é o quê, e as distribuições das coisas, e quais são as, as terras da igreja, o que que significa ser terra da igreja, e tudo mais, e também para aumentar a qualidade, a qualidade do clero, né, porque havia, então, uma crença de que a qualidade do clero era, era muito ruim, ruim no sentido que eles, não conheciam nada, enfim, não estudavam, e tudo mais, então, havia uma, essa ideia, de fazer uma reforma da educação, que atingisse, então, o clero, mas que atingisse também, a, os leigos, né, então, porque, porque é por meio da emendatio, por meio da correção, que as pessoas, então, são, é, alcançam a salvação, né, então, e essa, é, correção, ela se dá, então, em todas as formas, né, uma correção espiritual, mas também uma correção, é, que nós diremos hoje, então, intelectual, então, é, é, nesse contexto, que quando, que Carlos Magno começa a reunir, os mais expoentes, filósofos, escritores, comentaristas da Bíblia, é, da sua época, né, essas, essas pessoas, elas atuavam em seus, respectivos reinos, né, muitas vezes, até como, como, é, conselheiros dos reis locais, né, ou seja, dos reis, por exemplo, do, é, do rei, é, do rei visigótico, e, ou seja, ou no caso do Alcuíno, do próprio rei, lá da Nortúmbria, né, que era, então, tinha uma ligação muito próxima com a escola, né, como já ficou claro, então, eles, eles atuavam, assim, nos seus respectivos cantos, e aí, Carlos Magno os convoca, né, muitas vezes, por meio de sequestro mesmo, né, alguns, eles sequestram, de fato, sequestram, né, pra, e fica lá, na, no palácio, né, trabalhando, sequestrado, assim, contra a vontade, e um deles, por exemplo, um desses é, o irmão do Paulo de Acono, né, Paulo de Acono, também, que é um dos grandes membros dessa corte, né, o Paulo de Acono, ele vai até a corte de Carlos Magno, na verdade, pra tentar resgatar o irmão, que foi sequestrado, e tá lá, trabalhando, né, ele vai lá, e acaba ele mesmo, ficando, né, junto com o irmão, sequestrado ali, trabalhando na corte do Carlos Magno. E, é, outros se juntam, né, é um ambiente de trabalho, evidentemente, que é atrativo, né, no sentido que você tá trabalhando, você é, pra o rei mais poderoso, da época, né, que tem um poder financeiro, é, muito grande, e de influência, claro, porque ele, domina as atitudes do próprio Papa, né, então, assim, então, se você tem alguma ideia que você quer, então, promulgar, é o melhor lugar pra você estar naquele momento, evidentemente, é na corte do Carlos Magno, é onde você vai ter mais chance de conseguir passar suas ideias, seus textos pra frente, né, e, então, o Carlos Magno conhece Alcruina numa, em 17, desculpa, em 781, numa, quando ambos estão em Parma, e ali ele faz o convite pra Alcruina, Alcruina ir pra corte de Carlos Magno, que é uma corte itinerante, né, não há um lugar fixo ainda pra essa corte, né, há alguns centros que eles vão se revezando, né, enquanto viajam, Alcruina, teoricamente aceita, a gente não sabe ao certo, mas ele, ele volta pra York, e ele só vai pra corte do Carlos Magno, de fato, né, em 786, então, ele ainda volta, né, fica um tempo em York, e depois vai pra Francia, em 786, e aí lá, ele começa, então, a trabalhar, especificamente, então, atendendo aos, às demandas, né, que havia, então, nessa, nessa nova localidade, então, por exemplo, ele é um dos professores, do palácio, né, havia toda uma historiografia que fala, ah, ele era o principal professor, não dá pra afirmar, categoricamente, que ele era o principal professor, até porque, provavelmente, essa figura, né, de o principal não existisse, né, havia ali vários intelectuais que cuidavam de áreas diferentes, né, então, você tinha lá, Alcuíno, Dungal, Paulino de Aquileia, Paulo de Ácono, Teodulfo de Orleã, Arno, enfim, você tem uma série, uma série, uma série de, de escritores e estudiosos, né, vindos de todas as partes da Europa, né, inclusive, assim, o Dungal, por exemplo, que veio da Irlanda, a Irlanda produzia, ele era um dos poucos lugares da Europa Ocidental, que tinha gente que ainda sabia grego, né, então, por exemplo, o Alcuíno não sabia grego, né, sabia, provavelmente, ler o alfabeto, tal, mas ele não sabia a língua, até porque ele teve pouquíssimo contato com qualquer texto grego na vida, né, texto em grego, que não circulava, né, simplesmente, assim, era muito raro, né, circulavam, por exemplo, algumas adaptações de textos gregos, traduzidos para o latim, mas muito, enfim, abreviadas, né, então, um famoso que circulava era uma das dez categorias do Aristóteles, né, só que circulava em latim de uma forma muito abreviada, esse texto, o Alcuíno conhecia, e ele sabia, claro, da existência de Aristóteles, ele sabia, né, mas ele não tinha acesso aos textos, e mesmo na Irlanda, ainda que ele soubesse em grego, né, esses textos também não estavam disponíveis para eles, né, eles sabiam, tinham acesso a outros textos, mas era, era escasso, era problemático, né, enfim, então você tem, e Alcuíno, então ele leva muitos manuscritos para a Francia, né, também, e lá, claro, ele com a ajuda, a influência política de Carlos Magno, eles acabam abrindo, ou fomentando, vários monastérios por toda a Europa, e você tem um salto gigantesco na produção de manuscritos, mas gigantesco, né, é, porque eram caros, manuscrito é uma coisa muito cara de se fazer, até hoje, né, se você criar o animal, matar o animal, pegar a pele, tratar a pele, enfim, demora, é caro o processo, enfim, e, mas agora com Carlos Magno por trás disso, né, eles conseguem fazer uma encomenda de, de manuscritos muito grande, então você tem um salto gigantesco na produção mesmo, assim, entre o século VI e VII, e o século, então, o final do século, o século VIII, né, pra frente, você tem uma produção gigantesca, que depois acaba diminuindo, né, depois quando Carlos Magno morre, quando, enfim, aquilo, aquela estrutura, que era centralizada mesmo em Carlos Magno, acaba se dissipando de novo entre os filhos e tudo mais, aquilo, esses manuscritos acabam também de novo, né, diminuindo a quantidade, então é isso, é por isso que a gente chama de Renascimento Carolíngio, né, é claro que esse nome é muito problemático, né, Renascimento, que pressupõe, então, uma morte, né, É evidente que você tinha esforços individuais, de autores como Cassiodoro ou Isidoro de Sevilha, que são importantíssimos para o Cuíno, e o Beda também, enfim, né, dentre outros, mas esses esforços de autores que acabaram produzindo, muitos manuscritos, ou escreveram muito, né, só que é, a gente chama de Renascimento Carolíngio, porque você tem um esforço que agora não é individual, né, você tem um esforço que ele é coletivo, né, e que tem uma ideia política por trás muito clara, né, que é essa reforma na igreja, né, que é essa reforma na igreja que vai se dar, então, também, pelo meio do acesso ao conhecimento, do clero e também do público leigo, né, antes, então, quando Cassiodoro fazia lá, propunha, escrevia e cuidava dos manuscritos, quando Isidoro de Sevilha fazia o mesmo, você tinha atitudes individuais que ajudaram muito na preservação do conhecimento, muito mesmo, mas agora, com Alcuíno e Carlos Magni, e toda essa trupe, né, que eu falei, você tem um esforço coletivo, então, isso aumenta demais o acesso de manuscritos, né, então, você tem, por exemplo, a gente sabe que, lá em York, né, você tem o manuscrito mais velho que nós temos notícia da instituição oratória de Gentiliano, é de lá, e esse manuscrito só vai voltar à circulação do século XI, né, quando ele é copiado de fato e tudo mais, você tem vários textos, né, de autores latinos, né, poetas, etc, que você tem, o acesso a eles é restritíssimo, mas que, por causa de Alcuíno e dos seus colegas ali de corte, acaba, então, sendo popularizado e preservado, né, a gente tem muitos textos até hoje, por conta da preservação e da cópia, né, a abundante que foi feita no século, nesse século VIII, IX, aí na corte do Carlos Magno. Então, Alcuíno, ele lida, né, com isso, com essas questões, ele faz muitos comentários à Bíblia, né, então, pensando na parte agora da produção que ele tem, né, a produção que ele faz, né, ele faz muitos comentários à Bíblia, e ele escreve muitas histórias, ele escreve as geografias, né, histórias de Santos, né, e ele também escreve muitos textos didáticos, né, então, ele é conhecido bastante até hoje, né, por conta da sua produção como professor, né, como sua atuação como professor. Não é claro quem que ele ensinava, de fato, né, assim, a gente sabe alguns nomes, né, de alunos deles que acabaram, então, se tornando abados de outros lugares e que também foram grandes professores, né, então, você tem a fama de Alcuíno como professor, como magister, e que é como ele gostava de ser chamado, né, ele gostava de ser chamado de magister, não de diácono, de nada, né, enfim, ele gostava de ser chamado de magister, assim que ele se apresentava e tudo mais, ele, então, essa produção dele acaba influenciando muitas alunos e depois alunos de alunos, né, que sempre que tem um carinho por ele, uma admiração por ele muito grande, né, você tem também, ele escreve muitas cartas, né, das que sobraram até nós, que chegaram até nós, foram mais de 300 cartas, né, o que faz com que a correspondência dele seja maior da época de longe, que chegou até nós, né, e ele escreve pra, enfim, abados de vários lugares, pra reis de vários lugares, então, é uma correspondência muito importante pra gente entender a questão política. Então, só pra você ter uma ideia, Alcuíno, então, ele vai pra corte de Carlos Magno, em 786, e ele fica até lá, ele fica lá até 790, 791. Daí ele volta pra York, ele volta pra York e fica lá até 793. Quando ele, então, no início de 794, ele volta pra corte do Carlos Magno, agora é uma corte que já tá bem estabelecida em Aachen, né, que vai ser o principal centro ali na Alemanha, onde hoje é a Alemanha, né, claro, Alcuíno, assim que ele volta, meses depois, tem a invasão viking, né, lá em Lindsvorn, e aí depois, então, na Nortúmbria, né, como um todo. E ele, todo mundo que ele conhecia, basicamente, morre, né, assim, as pessoas com que ele se relacionava ali, a maior parte delas morrem nesses ataques, elas são dizimadas, né, são assassinadas, e bem como a escola, né, dele que é queimada, né, e junto dela a biblioteca, que ele ajudou a construir, né, é também queimada e pilhada, né, então você tem alguns livros, simplesmente eles são pilhados e são vendidos, né, e a gente não sabe exatamente onde eles foram parar, tal, a outra parte é queimada e tudo mais é destruída. Então, é, é, graças a, a correspondência dele, muitas das informações que a gente tem sobre essa invasão, é, é por causa dele, né, então, porque pessoas que então fugiram e que escreveram pra ele, pra relatar o que aconteceu, né, ele fica, evidentemente, arrasado, né, obviamente, a gente consegue entender o porquê, né, porque ele perde tudo, né, ele queria voltar pra York, na verdade, né, ele queria, ele vai pra, ele passa esse período lá, porque o plano dele, né, é começar a arquitetar, seu retorno de fato, pra ser arcebispo, né, ele quer ser o arcebispo de York, e então ele vai pra mediar um confronto entre o rei da Nortumbria e Carlos Magno, né, então ele vai, ele vai numa expedição diplomática, né, pra mediar esse, esse confronto, desculpa, no rei da, o rei da Mércia, na verdade, não da Nortumbria, da Mércia, o OFA, né, ele vai pra mediar esse confronto, pensando já nas suas influências políticas pra poder voltar como, como arcebispo, não consegue, né, mesmo, mesmo depois, depois das invasões que ele ainda tenta, ele ainda quer voltar, mas ele não consegue por questões políticas, ele nunca mais volta pra York, né, ele acaba sendo o abade de São Martins de Tours, né, em Tours, na França, onde hoje é a França, ele acaba indo pra lá, em 796, aproximadamente, até o final da vida dele, em 804, quando ele morre, aliás, ele morre no dia 19 de maio, em alguns dias, né, comemoraremos, celebraremos, enfim, é o dia de Alcoíno, né, por sinal, 19 de maio, porque é o dia da morte dele, de 804, enfim, e ele, então, ele volta pra York, desculpa, ele, né, volta pra, pra Arren, é, vê, York ser destruída, né, pelos Vikings e tudo mais, claro que é mais complexo que isso, né, que os Vikings chegam e tomam tudo de uma vez, tem toda uma relação ali com os reis locais, que, são reinos paralelos, né, você tem o Danilaw, né, que é o reino Viking, que são os Danals, né, os Daneses, na verdade, é, e você tem, continua tendo na Hortumbria, mas aí a, a parte política já tá muito dividida, né, entre o que é, é Viking, né, esses novos, né, invasores, e o que são os anglo-saxões, né, e você tem aí a capital, mesmo ela que se chamava Eborácon, né, ela vai se chamar Yorvik, que é o nome Viking, né, então a capital, a cidade que Alcuíno nasceu é Eborácon, né, e aí depois se chama Yorvik, e aí depois deu York, né, que vem então desse nome Viking, não é um nome latino, né, que havia ficado. Curioso também que Alcuíno nunca escreveu nada, que a gente saiba, na língua mãe dele, né, a língua mãe dele é anglo-saxão, é o Old English, né, o inglês antigo, certo, e a gente nunca entende nem no relato de textos que ele teria escrito nessa língua, ele escreve tudo em latim, porque a língua franca, né, é a língua que se usava para se comunicar na corte do Carlos Magno, porque cada um ali veio de um pedaço diferente do mundo, do mundo europeu, né, evidentemente, e eles então, cada um falava uma língua mãe diferente, né, então eles se comunicavam em latim, né, ele então, no período da corte, ele se dedica a escrever os seus textos didáticos, né, muitos textos, além da própria correspondência, é claro, e se dedica também a rebater isso, que é o grande polêmica teológica da época dele, que é a questão do adocionismo, né, que é uma doutrina que foi considerada, então, naquela época, muito por conta dele, considerada herética, né, que já havia sido considerada herética pelos cristãos primitivos, mas que volta agora por, é, bispos visigóticos, né, eles então acabam adotando essa visão adocionista, né, que o que significa? Significa que eles acreditavam que Deus, ou melhor, que Jesus, ele foi adotado por Deus no batismo, né, então, assim, ele é um homem de carne e osso, né, e que foi no batismo adotado, escolhido e adotado por Deus, e, portanto, ele é um filho adotivo de Deus, né, e Alcuíno acha isso um grande absurdo, e ele, tanto que ele escreve textos sobre a trindade, né, pensando especificamente nessa questão, e ele escreve textos sobre a doutrina adocionista, né, contra os padres, os bispos, é, é, visigóticos, é, que estão defendendo essa ideia, tanto que em 799, desculpa, 797, você tem um debate entre um desses bispos, né, e o Alcuíno, na corte de Aachen, né, então ele vai, ele sai de Tours e vai pra Aachen, especificamente pra esse debate, em que você vai decidir ali, basicamente, quem tá certo, né, então o Alcuíno, teoricamente, teria convencido, né, esse bispo visigodo, de que ele tava errado, né, e tanto que em 799, numa reunião que acontece em Nicéia, a igreja define que a doutrina adocionista é herética, né, e que não poderia ser defendida, né, porque até então havia cisma, havia uma cisma, então, alguns que acreditavam, outros não, e aí precisava de resolver, o Alcuíno resolve, e, e depois a igreja valida, né, por conta dos argumentos do Alcuíno, que é uma doutrina herética, né, e esse é o grande debate teológico que ele participa, né, ele então volta pra Turzi, onde lá, ah, e em 800, no ano 800, tem um dado muito importante, né, e já faz um tempo, o Papa, Leão III, ele está morando com Carlos Magno, ele é um membro da corte, de Carlos Magno, porque ele sofre atentados, em que ele quase morre, e ele procura, então, a ajuda, a proteção de Carlos Magno. No ano 800, no dia do Natal, né, 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III, ele então, é, condecora Carlos Magno como imperador romano, né, então, tudo aquilo que a gente estava falando, né, o Carlos Magno, ele era rei dos francos, rei dos lombardos, né, e agora ele se torna imperador romano, né, então, era um título que já não era usado no ocidente, né, porque era usado no oriente, né, em Bizâncio, mas agora esse título volta a ser usado, né, no oriente, por causa, no ocidente, por causa, né, dessa condecoração de Carlos Magno, porque ele, então, ou ele, ou a zona de influência que ele tinha, era basicamente, todo o Império Romano do Ocidente, né, ele tinha quase, então, conquistado todo o Império Romano do Ocidente, e havia ainda a esperança de que ele fosse retomar as terras tomadas pelo califado, né, que é ali as terras da Espanha, né, e de Portugal, hoje, né, Espanha e Portugal, que eram, então, que estavam ali ocupados pelos muçulmanos, né, então, havia uma esperança de que ele fosse retomar, isso acaba não acontecendo, e também os filhos, tudo acaba se dividindo, né, porque na linha de sucessão franca, né, os francos, eles eram diferentes, né, como, enfim, eles tinham uma particularidade na linha de sucessão, né, então, você não tinha uma, ah, o mais velho herda tudo, não, eles dividiam tudo igualmente, então, foi assim com o Carlos Magno, ele dividia o Império com o irmão dele, Carlomano, só que o Carlomano morre muito cedo, e o Carlos Magno toma conta, né, de todo, das terras que eram de Carlomano, foi assim com o Pepino Breve, que dividia as terras com o irmão, e que é mais que ela acabava se afunilando, e se afunilou muito na figura de Carlos Magno, no entanto, quando ele morre, ele tem quatro filhos que herdam, né, as, as, as terras, e herdam títulos diferentes, então, você tem um que é o rei dos francos, o outro que é o rei dos lombardos, e o outro que é o imperador romano, né, e aí você tem esse novo título de Sacro Império Romano, né, que é por causa disso, né, por causa do Carlos Magno, e aí que depois o filho dele, o Lothário I, acaba herdando esse título, né, de imperador, imperador do Sacro Império Romano, do Ocidente, né, que é o título, né, todo, que depois vai se confundir com o rei da Alemanha, né, e, enfim, e aí acaba virando o reino da Alemanha, mas, enfim, mais pra frente, né, então, assim, você tem toda essa questão política, em que o Papa, ele era totalmente dependente do Carlos Magno, que agora, inclusive, era imperador, né, era imperador romano, então, você tinha vários reis locais, porque essa era a ideia, né, você tinha vários reis locais, e Carlos Magno, teoricamente, era um deles, só que ele era tão mais poderoso, que agora, ele não era só mais um rei local, ele era um imperador, que ia, então, tanto rivalizar com a ocupação muçulmana, do califado muçulmano, como também com o Império do Oriente, inclusive, houve uma tentativa de casamento entre o Carlos Magno e a imperatriz romana do Oriente, né, era uma imperatriz lá, e havia, bom, vamos casar o Carlos Magno, que era agora imperador, e ela, e aí acabou, enfim, junta tudo de novo, né, e aí vira o grande Império Romano de novo, isso nunca aconteceu, esse casamento nunca foi pra frente, mas havia muitas conversas e tentativas de fazer isso acontecer, né, então, e aí o Alcuíno, que era muito, ele tinha seus problemas com o Carlos Magno, né, porque, é, mas o Carlos Magno fez muitos massacres, né, alguns deles absolutamente injustificáveis, inclusive dos saxões, né, no sul da Alemanha, no sudeste da Alemanha, e ele, e o Alcuíno nunca foi partidário disso, no entanto, qual poder ele tinha, né, nesse sentido, né, então ele teve muito, alguns atritos, né, mesmo depois, quando ele já estava em Tours, né, ele foi acusado por Carlos Magno, não por Carlos Magno, mas, enfim, havia essa crença de que Alcuíno estava cobertando uma pessoa que era, então, que estava tentando fazer, organizar um levante contra Carlos Magno, né, então, e o Alcuíno, é, teria, seria, estaria cobertando. Carlos Magno nunca acusou Alcuíno de fato disso, e eles sempre mantiveram uma relação muito cordial e de muito respeito até o fim da vida, ainda com os problemas, claro, que havia, havia uma relação de muito respeito, né, e de confiança do Carlos Magno, em relação aos conselhos de Alcuíno. E aí, enfim, e por conta dessa influência política muito grande, e por conta também dessa produção letrada de Alcuíno, tanto que ele fomentou, como também participou, escrevendo muito, né, é que ele é considerado grande professor da Europa, e até chamado na época, né, do homem mais inteligente do mundo, né, esse era um dos apelidos dele, né, o Ir Sapientíssimos, né, o homem mais sábio do mundo, né, ele era o mais lido do mundo. E ele, então, escreveu muito sobre as sete artes liberais, né, uma delas que eu estudei, né, a retórica, ele escreveu muito, então, textos didáticos, né, que são muito criativos para a época, né, que daí, que toda fama dele de bom professor, né, vem daí também, e ele escreveu, então, as geografias, muitas cartas, tratados, sobre virtudes, tratados teológicos, e comentários à Bíblia, principalmente ao Gênesis, que é uma das obras mais famosas dele. Então, enfim, a importância dele é central, né, para a expansão do conhecimento na Europa, que era muitíssimo concentrado em figuras aqui e ali, espalhadas, e que por conta dele acabou tendo um fôlego muito grande, e uma expansão muito grande, né. Então, ótimo conhecer mais aí sobre Alcuíno, essa grande figura. Tem várias perguntas aqui, o pessoal está mandando aqui, o Geraldo Rodrigues deu aqui boa noite, né, parabéns pela alta qualidade do programa transmitido. O Luciano Tocione disse aqui, as recópias de manutenção do texto acrescentavam ao corpo do texto as anotações das margens? Às vezes, né, às vezes sim, inclusive, nos manuscritos que eu estudei, né, você, alguns deles, né, tinham notas marginais, e que aí depois você vai ver outros manuscritos, aquilo que era nota marginal acabava no corpo do texto, então é muito difícil estabelecer o que é o texto ou não, né, se a gente for pensar, ah, existia um texto que era o texto original, né, e que é o autoral que é o que vale, né, isso é impossível de se chegar, é impossível, né, porque não tem como você saber o que era nota ou não, o que era parte do texto ou não, né, é muito difícil, né, então, assim, alguns textos tinham as notas marginais eram introduzidas, outros textos, outros não, né, outras você tinha, as notas marginais eram ignoradas, outras, você tinha acréscimos que não vinham das notas marginais, vinham de outros lugares, até acréscimos do próprio copista, né, que você pensa, muitas vezes, pega um texto que é um texto didático, você vai usar uma sala de aula, a ideia é essa, né, você vai usar uma sala de aula, às vezes, você tem um contexto específico de ensino, que não é o contexto do Alcuíno, né, mas você está usando o texto dele, né, só que aí, então, o conceito de autoria não é o mesmo que o nosso, né, então, o professor, que também era um, era um monge, um copista, né, essas pessoas eram, geralmente eram, enfim, era a profissão, não era separada, né, totalmente, eram as mesmas pessoas, então ele não tinha nenhum problema em acrescentar, né, ali na cópia dele, então ele está fazendo, vou fazer uma cópia desse texto para a minha aula, né, ele não tinha nenhum problema em acrescentar coisas e tirar outras, que ele não via sentido, né, porque, é claro, era uma questão de uso dele, próprio, né, que fazia sentido para o contexto dele, que talvez para o Alcuíno não fizesse tanto, então, é muito difícil saber o que que era o original, né, então, assim, esses textos sofreram muitas transformações, e é difícil saber como é o original, e também é inútil, né, porque é impossível chegar a esse segundo, cada um desses manuscritos, eles tinham um uso específico, não era simplesmente uma cópia, uma reprodução, a ideia não era reproduzir igualmente, como a gente faz livros hoje, né, você faz várias cópias de livros que elas são iguais, né, evidentemente ao original, tá, não era essa a ideia, a ideia é produzir um material que ia ser usado, e esse material que ia ser usado, então ele poderia ser modificado para atender as necessidades específicas, né, então a ideia de autoria é diferente. Aqui o Júlio, Július Kaiser, de Ceaula Top, beleza? Obrigado. Matias de Santa Pereira, minha dúvida, como os gramáticos da Britânia, à época de Alcuíno, viam o latim em relação à sua língua? É, então, claro que o latim ele era dominado por uma minoria, né, das pessoas, assim como a escrita, né, por exemplo, Carlos Magno não sabia ler e escrever, né, é curioso isso, né, porque ele, evidentemente, é o responsável por todo esse esforço, né, é letrado, mas ele mesmo não sabia ler e escrever, ele também não precisava, né, ele tinha gente que fazia isso para ele, né, aliás, os reis europeus, a maioria, era muito ignorante, né, no sentido de escrita, né, você vai ter, por exemplo, sabe, o Henrique VIII, né, que famoso, né, Henrique VIII, tal, isso já no século XVI, é, o Henrique, ou seja, né, século XVI, é 800 anos depois do Alcuíno, né, ele foi celebrado quando ele chegou ao trono, ainda jovem, né, ele foi muito comemorado pelos intelectuais da época, como, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, né, porque, nossa, é um rei que sabe ler, né, então, assim, é sério, não era comum, né, isso, e nem um pouco, então, assim, então, esse esforço do Carlos Magno é um pouco, é, é, é curioso, porque ele mesmo não sabia, né, mas ele era, obviamente, representado nas obras de todos esses escritores, porque ele era, muitas vezes, personagem, né, nesses textos, né, o Alcuíno mesmo, no texto que eu estudei, sobre a retórica, é um diálogo, é um diálogo entre o Alcuíno e o Carlos Magno, né, e aí, claro, ele é, ele é, ele é, adereçado lá com todas as pompas, né, evidente, e, e ele fala, rei sapientíssimo, né, eu sei que o senhor já sabe tudo sobre retórica, mas a gente pode conversar aqui um pouco, enfim, claro, né, o texto não reflete, não reflete a realidade, né, o texto era, usava, a, o lugar de Carlos Magno, na figura de Carlos Magno, para conferir ao próprio texto, é, importância, e aumentar, então, a legibilidade, e o uso desse texto, que era, mas não era lá para, não refletia a realidade, evidentemente. Então, assim, pouquíssima gente conhecia, né, o latim, lá na Bretanha, fora do, do aspecto da igreja, né, é, e esses, esses gramáticos, né, eles, não tinham, a, acesso a todos os textos clássicos, que a gente tem hoje, eles tinham acesso a muito menos textos que nós temos, né, muito menos, né, então, a, havia, como o próprio Eduardo falou no início, né, uma tentativa, né, de, por exemplo, o texto do Alcuíno sobre a ortografia, que é baseado no texto do Beda, sobre a ortografia, não, mesmo nome, né, sobre a ortografia, então, assim, é, era uma tentativa de padronizar um pouco a escrita, né, porque a escrita anglo-saxã não era padronizada, e o latim tampouco, né, o latim, nem na antiguidade era, né, padronizado, né, obviamente, você, tipo, o Império Romano era gigantesco, né, você tinha vários, tipos de latim, né, várias, assim como nós temos, sei lá, hoje, vários tipos de português, é, e lá, ainda mais, né, porque você tinha, sabe, as distâncias eram maiores, os tempos, não tinha como você padronizar, tanto como hoje é mais possível, né, você tem um ensino padronizado, tudo mais, isso tudo é muito recente, né, na história humana, e no Império Romano você tinha muitos latins, né, então tinha até aquela, aquela anedota, né, da região de Patawina, né, que era uma, era uma, um posto romano muito longe de Roma, né, e que o latim que se falava lá era muito enrolado no sentido que era muito diferente do latim que se falava em Roma, né, então, é, daí que teria surgido aquela expressão, eu não entendo Patavinas, né, porque assim, ah, esse sujeito não tá falando latim, ele tá falando Patavinas, né, assim, é um negócio que eu não conseguia entender, é, então assim, havia muitos latins, muitos latins, não havia um latim oficial, né, nunca houve, tá, por quê? Porque o latim, ele era, ele era pautado na fala, não havia uma gramática normativa, né, ele era pautado na fala, você tem exemplos claros disso, por exemplo, quintiliano, quintiliano, quando ele vai discutir lá na instituição oratória, a pronúncia, né, ele vai dizer, por exemplo, ele vai dar um exemplo do nome, um nome romano, que é Maia, né, como que a gente escreve Maia? A gente escreve como eles escreviam, M, A e A, né, a gente escreve assim, eles também escreviam, e quintiliano vai dizer que isso está errado, só que essa escrita está errada, não deveria ser escrita assim, por que que não deveria? Porque a norma para eles era a fala, e se você reparar bem, como que a gente fala, até hoje, como que a gente fala o nome Maia? A gente fala assim, Maia, ou a gente fala Maia? A gente fala Maia, certo? Maia. Ou seja, você não está falando Maia, significa o que? Que você não tem só um I, você tem dois Is, Maia, certo? Então, quintiliano ele vai dizer, então, que a palavra Maia deveria ser escrita com dois Is, porque é assim que ela é pronunciada. Então, você vê, é muito mais próximo da, totalmente, né, dependente da língua falada. Então, e o latim na época também, enfim, e ainda mais, na época de Alcuíno, ainda mais, porque essas pessoas sequer tinham o latim, como primeira língua, né, então, o latim já não é a língua mãe delas, né, então, ele já fala uma modalidade que é artificial, que é artificial, porque não há, ninguém falando latim como língua mãe já, né, é assim, talvez um ou outro ali na região do Lácio, talvez, né, mas já não é, certamente já não é o latim como se falava 800 anos antes deles, né, no período lá do Império Romano, tá, lá no período de Augusto, Cícero, etc, tá, não é. Então, é, essa discussão sobre a ortografia é uma tentativa de padronizar, né, porque afinal de contas o latim funcionava para eles como uma língua franca, então não fazia sentido, né, que na própria, na língua que eles usavam para conseguir se comunicar, fosse tão diferente um do outro, né, porque aí não resolve o problema que eles tinham, que era se comunicar, né, então assim, então havia esse esforço, agora o outro esforço, que é também muito, é, óbvio que não foi o Alcunio que inventou nem nada, mas é, muito graças ao esforço dele que a coisa foi para frente, que é a escrita, não só da língua, mas da forma mesmo, né, que a gente tem a escrita carolíngia minúscula, essa escrita carolíngia minúscula é uma forma, um tipo de letra, né, que está na base, por exemplo, do Times New Roman, né, que a gente usa hoje, e tudo mais, é que é, então, porque cada monastério tinha uma escrita diferente, né, isso, obviamente, dificultava muito a cópia dos textos, né, porque você tem uma escrita, aí você manda o texto para um outro monastério para os caras copiarem, aí eles não conseguem entender, né, está escrito em latim, beleza, eles sabem em latim, mas a forma da letra é complexa, é diferente da deles, então, os erros de cópia eram muito mais comuns, né, isso era um problema, então, houve um esforço por parte desse, império carolíngio, né, da parte de Carlos Magno, de ter uma letra única usada por todos os monastérios, né, e escritórios, tá, que você vai copiar, vai copiar nessa letra aqui, na carolíngia minúscula, que é uma letra que é baseada na letra, é, é, que é, que chama-se Uncial, né, que é das ilhas, né, ou seja, é uma letra baseada nessa escrita que se desenvolvia no norte da Inglaterra, nos monastérios ali, em que o Alcuíno atuava, que o Beda atuava, então, você teve essa tentativa de normatização pra tentar facilitar um pouco a vida aí dos copistas, dos leitores, enfim, essa visão que eles tinham, né, em relação à própria língua, era muito diferente, uma coisa era a língua que eles falavam, outra coisa era essa língua franca, que era usada pra expansão do conhecimento e comunicação entre pessoas de, de países, de territórios diferentes. Aqui o Rony Lucas disse um ótimo tema. Obrigado. Luciano também disse, parabéns, Eduardo, e o professor Arthur, muito grato pela rica aula. Aqui o Luciano também perguntou, os textos de Epiteto e a tábua de Keves circularam também por meio de Alcuin e outros? Não, não, esses textos, enfim, o acesso que eles tinham era muito restrito. A gente tem uma ideia muito boa, na verdade, do que que eles tinham acesso, né, porque tudo que o Alcuin não tinha acesso, ou quase tudo, né, a gente não pode generalizar, mas o quase tudo ele citou em algum lugar, né, e citou textualmente, sabe, pedaços do texto, né, que você, então, consegue traçar, né, da onde vem. Então, assim, esses textos ele não teve. O Matias perguntou, eu também gostaria de saber se a tese do Arthur está disponível em algum repositório na internet. Tá, tá, tá disponível. Digita meu nome lá, Arthur Alcuino, Alcuin, né, porque a minha tese, como eu fiz na Inglaterra, ela está em inglês, então, Arthur Alcuin, você encontra, você também na minha página do Academia, não sei se vocês conhecem o Academia.edu, né, na minha página, se eu não me engano agora, eu acho que eu coloquei a tese lá também, o PDF, né, mas enfim, mas de qualquer maneira está disponível, sim, posso abaixar tranquilamente, de graça. Aqui é o Campos Verovich, ele é um espanhol que está aprendendo português e acompanha o meu canal, mas ele escreve só em latim. Então, ele diz saudações, professores, um grande trabalho hoje que nós vimos, no caso, professor Eduardo. Valeu. Valeu, Campos Verovich também continuou, Linguam Brasília, Cantera Brasília, Sinal de Ando de Esquendo. Ele diz que está conseguindo entender um pouco, né, está escutando aqui a Linguam do Brasil, e aqui ele diz que conseguiu entender a palavra patavinas, né, ele conseguiu entender porque ele é de origem espanhol, entendeu essa palavra. É uma expressão, uma expressão, ah, ele entende patavinas do que ele falou, né, então, é quando a gente não entende alguém, a gente usa essa expressão aqui. Aqui o Luciano disse, muito grato, professor Costrini, poderia comentar a onipresença celta, o celtismo estando ora integrado, ora subjacente, ora ilhado, junto ao cristianismo, contribui para a unidade relativa europeia? Isso é uma pergunta complexa, né, porque, assim, você tem o povo celta, é muito amplo, né, assim, você tem o, e não é uma cultura única, né, os celtas é só uma etnia, né, e eles ocuparam, boa parte deles, ocuparam a Galia, né, no período do Império Romano, né, ocuparam a Ceutiberia, o que hoje é a Europa, desculpa, o que hoje é a Espanha e Portugal, a França, enfim, toda essa região era ocupada pelos, pelos celtas, ou melhor, por povos de origem celta, e também, né, as ilhas britânicas, né, então, a Irlanda e parte da Inglaterra, e também como depois a Escócia, também era ocupada por povos, né, de origem celta, né, e que esses povos, inclusive, eles falavam línguas diferentes, né, óbvio, línguas de origem celta, algumas inteligíveis entre si, outras não, então, e algumas que estão até nós, existem até hoje, e outras não, então, por exemplo, o celta, a língua celta falada pelos gauleses, essa daí não chegou até nós, nada, não temos absolutamente nada dela, assim como a língua celta falada pelo seu Tiberius, né, o pessoal que habitava a Espanha e Portugal, também, nada, inclusive, não há, que nós saibamos, influência celta na língua portuguesa, né, não há, assim, que saibamos, talvez, talvez, assim, mas aí é uma extrapolação gigante, né, talvez tenha influenciado um pouco a pronúncia que aí teria, então, dado o que nós falamos hoje, né, em Portugal, Brasil, enfim, mas, é, o que, obviamente, que diferencia, então, a, a mudança dos metaplasmos linguísticos que deu origem ao francês, ao italiano, etc., mas, enfim, mas a gente não tem registros disso, agora, então, mas no, nas Índias Bretânicas, Bretãs, você tem, né, a língua celta, você tem o irlandês, né, que é o gaélico, que é a língua gaélica, que aí você tem o escocês gaélico, né, e você tem o galês, certo, e você tem também a, a língua da cornualha, né, que é aquele sul, né, da Inglaterra, né, que ali se falava, então, uma língua celta, né, o Cornish, né, como eles dizem, que é a língua da cornualha, e ali, e hoje eles estão tentando reviver essa língua, né, essa língua ela morreu, mas eles estão tentando retrazê-la de volta à vida, o que é algo, enfim, não sei se é possível, mas, claro, o estudo de qualquer língua é possível e, excelente, né, agora, essas línguas, o gaélico, o galês, né, e o escocês gaélico, essas nunca deixaram de ser faladas, são faladas até hoje, e são línguas de origem celta, e não tem relação direta com o inglês, né, o inglês é uma outra coisa, o inglês é uma língua de origem anglo-saxã, né, ou seja, está muito mais próxima, então, por exemplo, quando os vikings invadiram, né, a Inglaterra, né, eles falavam uma língua que era inteligível, para os anglo-saxões, porque a língua que os vikings falavam, o danês antigo, é uma língua anglo-saxã, assim como era a língua do alcoíno, né, então, eles se entendiam, agora, o, não tinha como entender, não havia compreensão linguística, entre, então, um anglo-saxão, e um galês, né, aí são línguas radicalmente diferentes, claro, todas essas são indo-europeias, mas até aí, né, o português é uma língua europeia, e o persa é uma língua indo-europeia, então, e você não consegue entender, 99,999% do persa, e vice-versa, então, o fato de ser do mesmo tronco linguístico, evidentemente, que não resolve, mas, então, assim, é complicado pensar nessa, nessa questão dos celtas, né, eles têm uma influência, depois, mitológica, né, então, você tem, por exemplo, no século XVIII, você vai ter, aí, no século XVIII, veja, mais de mil anos depois do que a gente está falando aqui, você vai ter magnatas ingleses, né, nobres ingleses, que contratam pessoas com aparência druida, druida, então, evidentemente, é uma, é uma categoria celta, sabe, de sacerdote religioso, então, eles contratam, é, pessoas de aparência druida, o que significa isso, né, significa ter uma barba longa, geralmente branca, um Gandalf, dos Anéis, exato, um Gandalf, né, e se vestindo, mais ou menos, daquele jeito mesmo, né, para morar no jardim, é, então, eles tinham druida de jardim, que eles usavam para entreter, né, as pessoas que os visitavam, né, isso era uma profissão, na época, é, é, então, você vê, né, então, você tem um ideário, e aí, claro, depois com as lendas arturianas, você vai ter ainda, porque como a lenda arturiana é uma lenda celta, né, de certa forma, né, você vai ter aí, esses elementos principalmente mágicos, tal, envolvidos na, na cultura europeia, mas, é, é complexo, né, porque se você for pegar pela influência linguística, né, eles foram povos que ou tiveram sua língua totalmente acabada, como é o caso dos gauleses e dos sotiberos, né, ou tiveram povos que não tiveram suas línguas acabadas, mas eles foram absolutamente confinados, né, então, como é o caso dos irlandeses, do gaélico, né, dos galeses da Irlanda, é, do sul da Inglaterra e dos galeses, né, que eles tiveram, ficaram espremidos ali, naquela parte, né, sem tanto contato, assim, ou sem um contato pacífico com os bretões e depois com os anglo-saxões, durante muito tempo. Então, é complexo essa questão, né, de tentar medir essa influência, assim. Tem um livro aqui que, eu adquiri, ainda estou lendo, ainda, como os irlandeses salvaram a civilização. O que você acha desse livro? É um título bem pretencioso, assim, né, que os irlandeses salvaram, traz aqui a importância histórica da Irlanda, da queda do Império Romano, a surgimento da Europa medieval. Como você mencionou muito, os irlandeses, esse livro tem algum fundamento, é bom ler? Óbvio que esses nomes são muito, é, é para vender, né, é, a gente vive numa época que, assim, precisa ter um nome chamativo, né, tal, senão as pessoas não compram, mas é... Como os irlandeses salvaram a civilização. Não, não, é legal, é legal esse livro, né, ele discute, principalmente, sobre a questão dos monastérios, né, que eles ficam muito isolados de tudo, né, ali, eles são missões de monges, os monges que se instalam ali, eles estão longe do debate teológico europeu, né, eles estão numa ilha, que está do lado de uma outra ilha, né, que está fora, né, não é fácil, né, enfim, essa comunicação. Então, os que estão ali, os que vão para lá e que se estabelecem ali, é gente que quer estudar, assim, acima de tudo. E eles querem estudar muito, né, e eles estudam muito, então, eles acabam depois tendo uma fama de serem muito bons, né, como estudiosos, né, tanto que eles são dos poucos que sabem grego, né, e tudo mais, como eu falei. depois eles são muito procurados, né, a partir do Carlos Magni, ainda depois, eles são muito procurados para serem conselheiros em cortes da Europa, porque eles são, a fama deles é muito grande, então, e eles conservam muitos manuscritos ali, né, manuscritos que vão ser perdidos na Europa ocidental, na Europa, no continente europeu, vão ser perdidos totalmente, e depois só serão recuperados por causa das irlandeses que mantinham ali, né, determinados manuscritos. Então, por causa disso, né, que é a ideia central, né, do livro ali. Então, mas assim, recomendo, para quem se interessar, claro, livros um pouco mais técnicos, né, um pouco mais técnicos, não tanto, assim, é um que chama Scribes and Scholars. Ainda não tem, até onde eu saiba, tradução para... Eu tenho o PDF desse. Oi, desculpa. Eu tenho o PDF desse, esse é muito bom. Sim, esse é excelente, Scribes and Scholars, né, que fala bastante também disso, de que textos estavam disponíveis, em quais lugares, enfim, e fala bastante desses monastérios, desses escritórios irlandeses. Aí, ótimo. Aqui o João Hansen, caro Arthur, se puder, por favor, fale mais da sua tese. Ah, bom, mas aí, né, se o Hansen está me pedindo aí, eu não tenho como negar, né, aproveitar, agradeço, né, a audiência do professor João Hansen, eu que sou a audiência dele, né, até hoje, né, fui aluno dele, estou aqui graças a ele, né, enfim, admiro tremendamente o trabalho dele, né, é uma pessoa excepcional em vários aspectos, então fico muito honrado e muito feliz, né, com o senhor aqui, professor. Então, na minha tese, eu desenvolvo, tenho um argumento, tenho dois trabalhos centrais, né, e alguns ali, mais ou menos, menores, né, um deles é falar um pouco da datação do texto, né, ou seja, quando que Alcunno teria escrito, né, o texto sobre retórica, eu chego à conclusão de que não dá para saber, assim, com exatidão, não dá para saber, dá para ter uma larga ideia, mas com exatidão, não dá para saber, mas isso é um assunto que eu trato, mas é um assunto menor, né, mas é interessante também porque muita gente tenta datar o texto do Alcunno, justamente porque parece que dá, né, então é aquela coisa, parece que há elementos ali suficientes para você conseguir uma datação, mas aí quando você vai ver, olhar de perto, né, assim, a tentação, obviamente, é grande, né, de dar uma data, mas não dá para ter certeza, né, então isso é um dos assuntos que eu trato, mas ele é um assunto menor, nos dois grandes trabalhos ali na tese, um é tentar estabelecer, tentar entender o texto do Alcunno, porque é um texto estranho, o texto sobre a retórica é um texto estranho, para a época é um texto estranho, e assim, é um debate, né, desde que Alcunno deixou de ser o grande professor, né, que ele foi substituído quando teve a fundação das universidades, né, você tem outros assuntos que são importantes, então aqueles assuntos tratados por Alcunno já não fazem tanta diferença assim, né, e portanto ele é meio que deixado de lado, então ele é meio esquecido, né, e quando ele é retomado no século XIX, há muitas tentativas de entender o texto dele, sobre a retórica, que é um dos principais, né, e tentativas que, ao meu ver, eram muito frustradas, né, tentativas de desqualificar o texto dele, né, falar que não prestava para nada aquilo ali, o que é um absurdo, né, se não prestasse para nada ele não teria feito, não teria sido tão copiado como foi, né, e outras tentativas de tentar dar uma explicação para o texto, que era muito aquém daquilo que ele poderia fazer, né, para a época, né, então eu tento estabelecer o que é esse texto, né, porque ele é uma discussão como o próprio título, que talvez não existisse na época, mas o Diz, né, é um diálogo sobre retórica e virtudes, né, então assim, então não é um assunto único, são dois assuntos, né, e claro, a parte sobre retórica ele tira totalmente de Cícero, né, assim, evidentemente, ele está citando o tempo inteiro Cícero, isso não é um problema, mas a parte sobre virtudes, não, né, então ele está tirando de algum outro lugar, e por quê? Por que que tem uma parte sobre virtudes ali, né, isso nunca foi destratado assim, é estranho por isso, porque havia muitos textos sobre retórica, né, sempre houve, só que nenhum deles havia tratado o assunto das virtudes junto com o assunto da retórica, claro, Cícero fez isso, mas tem o Entione, né, só que ele trata as virtudes como, então, argumento para a retórica epidítica, aquela retórica que você vai elogiar alguém, tá, você vai elogiar alguém, né, você vai elogiar alguém, então, você pode, né, pegar ali assunto, então, das virtudes, então, você vai pensar nas virtudes e se essa pessoa tinha ou não, de que forma, etc, você vai falar sobre isso, mas, então, percebe, a virtude está ali ligada e está subjada à ideia do discurso, já no texto do Alcuíno, não, elas são tratadas, a retórica é tratada e logo depois as virtudes são tratadas separadamente, né, então, eu tento entender o porquê disso e eu tenho minha teoria lá, minha tese, né, a minha tese mostra, então, que o Alcuíno, ele tinha vários exemplos sobre retórica, em todos os exemplos dele, então, por exemplo, Cassiodoro, Fortunaciano, Isidoro de Sevilla, que é um dos principais, né, todos esses autores, eles têm uma ordem ao tratar de retórica, né, o texto deles, que é muito mais simples que o do Alcuíno, mas eles falam assim, ah, o que é a retórica, da onde surge a retórica, aí o que é o orador, todos eles seguem essa ordem, o Alcuíno, ele não faz isso, né, ele segue a ordem, mas ele nunca fala o que é o orador, né, não fala, só que ele sabe muito bem o que é o orador, porque ele leu esses textos, né, e em todos esses textos, eles retomam uma frase de Quintiliano, que Quintiliano atribui, evidentemente, a Catão, que é, o orador é um homem bom, perito em falar, perito em discursar, é o irbonus peritos de Kendi, né, então, ele fala sobre, então, o que acontece, ele não cita isso, ele não cita, né, só que ele, obviamente, ele sabe, ele conhece, e aí, o que acontece depois, né, você tem, nos manuscritos do Alcuíno, você tem vários manuscritos que tem diagramas, que estão ali explicando o texto, né, não vem ao caso se foram feitos pelo Alcuíno ou não, mas a questão é que são, no manuscrito mais antigo que a gente tem, o mais antigo, que foi copiado, numa época em que Alcuíno ainda estava vivo, né, então, ou seja, é o mais próximo possível que a gente pode ter do original, esse, nesse manuscrito já tinha esses diagramas, e na primeira, o primeiro diagrama é isso, quiz orator est, né, o que é o orador, né, e tem lá o diagrama explicando, o orador é o irbonus perito de quente, né, o homem bom perito em falar, então, é evidente que o Alcuíno conhecia, essa, essa frase, né, todos os autores que ele está citando conhecem, e, só que ele não fala, isso é estranho, né, porque ele repete todo mundo, mas não repete isso que está em todos, né, então, isso me chama atenção. Outra coisa que me chama atenção, então, é uma leitura equivocada que se fez da obra dele, que se fala, o Alcuíno, o tratado dele sobre retórica é ruim, porque é incompleto e tal, pô, mas o Alcuíno nunca escreveu um tratado, ele escreveu um diálogo, né, é claro, é um diálogo entre ele e o Carlos Magno, isso não é um tratado, isso é um gênero diferente, né, e o gênero do diálogo tinha uma forma específica, e tinha regras específicas, das quais ele não podia fugir, né, e aí o que acontece, ele, e tanto isso é verdade, que um outro autor importantíssimo para Alcuíno, para esse texto especificamente, é Carl e o Júlio Vitor, e Carl e o Júlio Vitor escreve numa obra chamada Ars Retórica, né, uma arte retórica, em que ele vai ser o primeiro a falar das regras do diálogo e da epístola, né, das cartas, ninguém antes dele tinha falado disso, mas ele é o primeiro, e Alcuíno conhece bem esse texto, né, e aí dentre as normas lá, tá escrito que o diálogo tem que ser breve, não pode ser algo grande, e além disso, o diálogo tem que ser iniciado por aquele de maior importância, ou seja, sabe, num ranking hierárquico, quem tem maior importância, e aí os diálogos do Alcuíno sempre começam com Carlos Magno, chamando o Alcuíno para conversar, né, então assim, ele está obedecendo claramente, ele está obedecendo essas normas, ele chama, o Alcuíno chama o que ele está fazendo de sermo, né, que é conversa, debate, tudo bem, aí isso é uma parte importante, então ele não pode, ele não está escrevendo um tratado, ele está escrevendo um diálogo que é obrigatoriamente menor, de acordo com essas regras, né, ele não pode ocupar muito tempo de quem é o cara mais importante, e tudo mais, então é algo menor. Agora, além disso, Alcuíno, então, depois do diálogo sobre retórica, ele escreve um diálogo sobre dialética, sobre filosofia, o diálogo começa assim, com Carlos Magno, obviamente, falando, ó professor, né, no nosso última conversa, né, nós terminamos falando de filosofia, então, e no diálogo sobre retórica, né, é um diálogo sobre retórica e virtudes, certo, virtudes, então, é a parte da filosofia, certo, muito bem, então, só que, além disso, tem uma ordem nos diálogos do Alcuíno, que obedece uma ordem dos assuntos, né, então, ele primeiro escreve o diálogo sobre ortografia, diálogo não, ali é só uma exposição sobre ortografia, mas depois ele escreve um diálogo sobre a gramática, e esse diálogo sobre a gramática tem dois personagens, o Saxos e o Francos, né, o Saxão e o Franco, que é, o Saxão é ele, né, dentro dessa ficção, né, claro, e o Franco é o Carlos Magno, só que, por que são apelidos, né, porque a gramática é algo próprio das criaturas, crianças, né, se você aprende gramática antes de aprender retórica, então você é meio que jovem adolescente, né, entre os 10, 14 anos, mais ou menos, que você aprende a retórica, e ali, nesse diálogo da gramática, você tem o Saxo-Francos e você tem o Magister, né, você tem o professor, então você tem, é meio que uma ficção desses, é, da corte, né, e aí depois quando você vai para a retórica, que é já assunto de gente grande, aí você tem Carlos Magno e Alcuíno, né, sob a alcunha de albino ali, no diálogo, então percebe, há uma progressão dos assuntos de acordo com a idade, né, então as personagens obedecem, as personagens do diálogo obedecem, então essa, é, a idade dos assuntos, né, então é claro que o último assunto seria a filosofia, então, o Alcuíno, e o Alcuíno cria, então, ganchos, né, entre um diálogo e outro, como ficou claro, ah, no nosso último conversa, a gente falou, terminou falando de filosofia, vamos falar um pouco mais disso, então, para mim, a minha tese é a seguinte, Alcuíno escreve um diálogo, e, ele, ele não fala do orador, né, do orador, que é o homem bom, perito em discurso, por quê? Porque ele usa, essa ideia, que está muito clara para ele, é muito clara para o público dele, ele usa essa ideia, no final do diálogo, então, se ele termina de falar de retórica, né, e aí ele vai falar das virtudes, e aí, por que que ele faz isso? Então, porque a virtude é um assunto da filosofia, que ele vai usar para fazer o gancho com o diálogo seguinte, e além disso, quando ele fala que o orador, o que que é o orador? O orador é o homem bom, o homem bom, é para ele e para todo mundo, da época dele, isso está muito claro, então, nessa parte das virtudes, eles vão discutir, o que que é o homem bom, ele nunca fala isso, ah, o homem bom é tal, mas ele fala, mas o que que é o bom cristianos, o bom cristão, porque é claro que para ele, o orador, não basta ser um homem bom, ele é um homem cristão, evidentemente, e aí, ele elenca, então, as quatro virtudes cardeais, e aí, discute cada uma delas, e usa isso, então, para fazer o gancho com o diálogo seguinte, sobre as virtudes, então, essa é a minha tese, para explicar a organização do texto, e por que que ele junta esses assuntos, então, na verdade, ele faz algo que não havia sido feito antes, ele explica o que é o homem bom, ele explica como que se faz o homem bom, porque os textos anteriores, ninguém fala o que que é o homem bom, fala assim, ah, o orador é um homem bom, perito em discurso, e todos os textos se dedicam a falar o que que é ser perito em discurso, mas não o que é ser um homem bom, então, ele faz um pouco isso, então, essa é a minha tese principal, e aí, meu outro trabalho é fazer uma edição crítica, do texto do Alcuíno, e eu fiz, fiz a edição crítica, comparei os 30 manuscritos completos, ou quase completos que a gente tem, que sobrou, que sobraram para nós, e eu usei o método Lachmaniano, mas, assim, eu percebi ao longo do caminho que só o método Lachmaniano, que tem seus defeitos, evidentemente, mas só ele não basta, e percebi que as edições anteriores do texto do Alcuíno eram muito problemáticas, trabalhos incríveis, que tem muitas qualidades, mas também tem alguns problemas, então, havia uma vontade dos editores anteriores de corrigir o Alcuíno, então, eles corrigiam tudo aquilo que não fazia sentido, porque o latim, teoricamente, estava errado, eles vão lá e mudam, mudam, porque, ah, isso daqui no latim clássico não é assim, bom, claro que não era assim, porque, afinal de contas, o Alcuíno não falava, e não sabia latim clássico, então, evidentemente, que o latim dele teria diferenças em relação ao latim dito clássico, então, essa é a primeira coisa que eu percebi, outra coisa, é que, textos que eram, vários manuscritos, que eram muito bons no texto de Alcuíno, tinham formas latinas, que eram sempre preteridas pelos editores modernos, sempre assim, não, está errado, está errado, então, eles escolhiam formas, que estavam presentes em outros manuscritos, muitas vezes, mais modernos, e, e aí, eu fui estudar isso, e falei, por quê, esses manuscritos, que estão errados, pareciam tão melhores, e aí, eu fui pesquisar, e aí, eu vi que, por exemplo, só estudar o texto de Alcuíno, não ia resolver o meu problema, por quê? O texto de Alcuíno, é uma grande colagem do texto do Cícero, de Inventione, e aí, eu falei, eu tive a ideia, de ver os manuscritos do Cícero, e aí, eu fui ver, os manuscritos do Cícero, do Inventione, e aí, eu percebi que havia, nos manuscritos do Cícero, duas famílias, uma, que é a família que se usa para editar, geralmente, e uma outra família, que é a família dos textos corruptos, dos textos que não são completos, então, são textos do Inventione e do Cícero, mas eles não estão completos, eles têm lacunas muito grandes, às vezes, e aí, eu fui comparar o texto do Alcuíno, com esses manuscritos, que têm lacunas, e aí, eu percebi que o texto do Alcuíno, que foi chamado, então, de texto abreviado, lacunar, ele é abreviado, lacunar, porque o manuscrito que o Alcuíno tinha acesso, era dessa família, que não era integral, eram textos corruptos do Cícero, e aí, eu fui comparar, aquilo que os editores modernos achavam que era erro em Alcuíno, eu fui comparar com os manuscritos do Cícero, e era a mesma passagem, então, havia uma família de manuscritos do Cícero, que tinha um latim específico daquela região, copiados com um latim específico daquela região, que eram textos parciais, não eram completos, e era esse texto que o Alcuíno teve acesso, e é esses textos que o Alcuíno citou, então, se eu corrigir o Alcuíno, corrigir entre aspas, eu estou, na verdade, desrespeitando totalmente, o latim que era usado na época, na região do manuscrito que ele teve acesso, e, claro, eram erros, entre muitas aspas, que não mudavam em nada a compreensão do texto, era uma questão de, sabe, tempos verbais diferentes, mas que porque em um determinado momento, tal tempo verbal tinha dois sentidos, e que poderia ser, então, o sentido do outro tempo, enfim, não era nada que mudasse o sentido do texto, então, eu fiz a opção de manter os ditos erros, porque eu julguei, então, que esses manuscritos mais antigos do Alcuíno, eles tinham uma lição, na lição do texto, mais plausível, mais próxima do latim que era praticado naquela região, e que, possivelmente, era o latim que ele, e seus alunos tinham mais contato. Então, essa foi minha tese, basicamente, esses dois assuntos, também analisei um pouco as figuras, os esquemas, os desenhos dos manuscritos. Eu tentei fazer uma edição, fiz, né, uma edição desses desenhos, e, enfim, achei que isso ia me ajudar a fazer a edição do texto, mas, na verdade, não me ajudou, foi o contrário, a edição do texto me ajudou a fazer depois a edição desses desenhos, desses organogramas, e eu discuto um pouco sobre qual seria a origem, porque eles não falam exatamente o que está no texto do Alcuíno, eles falam outras coisas sobre retórica. E aí eu tenho uma hipótese lá que depois eu mesmo vi que está errada, hoje eu sei exatamente de onde vem aqueles desenhos, são, na verdade, figuras que estão expondo a doutrina que está no texto do Isidoro de Sevilha, mas os comentadores modernos, eles ignoram essa influência do Isidoro de Sevilha na obra do Alcuíno, e isso foi uma coisa que eu tateei no doutorado, e que é algo que eu estou agora desenvolvendo para, enfim, publicações futuras, né, porque eu percebi depois que o Isidoro era muito mais influente do que, tirando o Cícero, né, que é claramente o mais influente ali, depois dele, claramente é Isidoro o mais influente, e os comentadores modernos, eles não viram isso. Então, obrigado, professor, pela pergunta. Aqui o comentário dele, né, falando eu que fico feliz, Arthur, o José Lessa comentou aqui, Alcuíno recitou a integridade do latim na Renascença Carolina a pedido de Carlos Mago. Um comentário aí, né, do José Lessa. O Murilo Veras perguntou, como o trivium da época de Alcuíno contribuiu para a formação da Escolástica Posterior? Ah, então, o trivium, ele estava na base desde a época romana, né, não tinha esse nome ainda, né, trivium, mas os assuntos, né, a gramática, a retórica e a filosofia, no caso a lógica, né, elas estavam na base da educação de, enfim, dos patrícios romanos, né, e depois, né, parte do clero, né, e, portanto, assim, é evidente que tem uma contribuição grande, né, tá na base, eles continuam tendo, durante a Escolástica, continua sendo trivium quadrivium, a grande base de partida, né, para o estudo de qualquer coisa. Claro que, evidentemente, no período Escolástico, você tem o surgimento, o reaparecimento de outros textos que acabam mudando um pouco as discussões teológicas, né, então, por exemplo, o texto de Aristóteles, né, que acaba, então, influenciando bastante nisso. E aí, você tem pouca gente que sabe grego, né, então você depende de traduções para o latim da obra de Aristóteles para você poder comentar e tudo mais, e Aristóteles vira o grande assunto das universidades e tal, mas, e o grande problema, né, da igreja como um todo, de como conciliar a visão de Aristóteles com os dogmas da igreja. Mas, então, mas o... Eu não diria que esse é o trivium da época de Alcuíno, eu diria que o trivium e o quadrivium estão na base dessa educação até o tempo da Escolástica, até depois, enfim. E o que Alcuíno contribui, não diretamente, mas indiretamente, é nessa transmissão do conhecimento que ele alarga, né, as vias de transmissão e alarga os centros de transmissão, né, de produção do conhecimento. Então, nesse sentido, o texto, por exemplo, esse texto que era pseudo-aristotélico, né, sobre as dez categorias, Alcuíno vai usar bastante, inclusive no texto sobre a dialética, né, e esse texto vai ser muito discutido depois, até antes do início das universidades e tudo mais. Então, você tem uma influência dele que não é, não diria que seja direta, mas ela certamente é importante, mas indireta. Ótimo. E sobre essas publicações futuras aí que você acabou de dizer, você pretende publicar alguma tradução das obras do Alcuíno, alguma coisa assim desse tipo, as suas teses? Tá, vai sair agora, né, agora em alguns meses, né, talvez, esse mês, talvez, mês que vem, não tenho certeza, mas vai sair uma tradução que eu fiz de um texto curtíssimo do Alcuíno, que é um diálogo entre o Alcuíno e o Pepino, né, o filho do Carlos Magno, né, então, é, que é um texto muito legal, né, é sobre, é um texto sobre enigmas, né, então, fala, ó, o que é a língua? A língua é o flagelo do ar, né, ou que, então, assim, são perguntas que são respondidas em forma de enigma, né, e depois tem alguns enigmas maiores no fim, tudo é um texto curto e tal, é, vai ser, publica já, tá pronto, basta, quando sair a revista, que eu acho que é ou esse mês, ou mês que vem, vai estar disponível, né, é, além disso, eu tenho, eu quero ainda traduzir o texto sobre retórica, né, que é, eu tinha ideia de traduzir durante o doutorado, comecei até a traduzir, mas comecei a traduzir pro inglês, né, porque, enfim, eu tava na Inglaterra, né, mas acabou não dando tempo de traduzir tudo, mas agora pretendo traduzir pro português, não sei se tem, tem pedidos pra que eu traduz pro inglês também, mas eu não sei, não sei se eu vou fazer, pro português, com certeza eu vou, né, porque eu acho que é, enfim, acho que é justo, né, eu estudei tanto tempo, tanto texto, né, enfim, o texto não tem tradução, é, só tem tradução, tem uma tradução pro inglês da década de 50, e tem uma tradução pro alemão, mas não tem tradução pra nenhuma outra língua, e, então, acho que vale a pena, né, e eu pretendo traduzir sim, e tem outras coisas do Alcuíno que me interessam traduzir também, algumas cartas, né, eu tenho lido bastante as correspondências dele, né, os poemas, que ele também escreveu, né, eu pretendo traduzir, pelo menos um, um poema sobre York, e o poema, a lápide dele, e o poema sobre a cela dele, né, ele escreve um poema sobre a paracela, né, que ele morava, que ele tem a saudade da cela dele, lá em York, e tudo mais, então, eu pretendo, pelo menos essas coisas, assim, traduzir, e ainda publicar uma outra coisa sobre ele, artigos mais, propriamente acadêmicos sobre ele. Muito interessante, né, inclusive, esse texto, né, que você disse que vai traduzir, que já vai publicar, tô até conferindo aqui, deixa eu ver aqui, se foi o mesmo texto, eu fiz uma pequena tradução, há muito tempo atrás, eu acho que é o mesmo texto, de Cuitácio, Regalis et Nobilissimi, Evenis, e Clini com Albino, Escolastro. Então, já fica a dica aqui, assista o meu vídeo, chama Métodos, Métodos de Aprender o Latim, La Cita, os primeiros questionamentos de Alcuin, é um vídeo longo, que eu fiz, falando sobre os vários métodos de ensinar o latim, aí eu lá falo sobre esse trecho também, eu fiz a minha própria tradução, e agora eu vou comparar, quando a sua sair, eu vou fazer assim, ó, eu errei aqui, eu acertei aqui, e tal, mas também é legal. Esse texto dele também é uma colagem de textos anteriores, entre o... Os textos da Antiguidade, né? Sim, tinha lá o mais famoso, que era o debate entre Marco Aurélio, e o filósofo, que tem passagens inteiras desse texto do Alcuíno, que ele transporta só, mas é um texto bonito, o final é muito bonito, eu gosto, o carinho, né, que ele demonstra ali no texto, pelo filho do Carlos Magno, enfim, de novo, não quer dizer que represente a realidade, mas o texto é bonito. É bem assim, eu sou um jogo de charadas, é bem legal, didático até, para aprender várias coisas, vai ser legal quando você sair, até porque tem português, e a tradução é uma coisa muito boa, para quem gosta de estudar, entender até mesmo o latim, entender os métodos da época, entender o contexto de Alcuíno, como grande professor também. O João Hansen também comentou, né, caro professor, agradeço pela magnífica exposição, sobre sua tese, como diz o Riboaldo, mestre não é o que ensina, mas o que aprende. Hoje aprendi muito com sua autoritas. É, eu que agradeço, imagina, o Hansen, como eu disse, é o motivo de eu estar aqui, né, de eu ter, que ele, eu gostar tanto, né, de aprender, e buscar a carreira acadêmica, para ser um eterno estudante, né, graças a ele. Eu devo tudo mesmo, uma admiração profunda. João Hansen, venha para cá, nossas lives também. Inclusive, antes de a gente finalizar a live, já está quase dando duas horas aqui de live, muito tempo. No próximo sábado, agora, vai ter a live com o professor Jacinto Lins Brandão, nós vamos falar sobre esse livro, Em Nome da Indiferença, que é um tema, inclusive, até um pouco relacionado com o alcoíno, né, dessa questão do, do pensar cristão, e ao mesmo tempo, do pensar pagão, de como correlacionar, essas visões diferentes de mundo, para favorecer um estudo determinado. Então, o professor Jacinto vai falar sobre isso, e sobre os trabalhos que ele vem fazendo também, e dentro dessa exposição, aqui do canal 3 Vias, da gente sempre tentar fornecer o que é melhor do estudo clássico, apresentar o que os professores andam pesquisando, fomentar o bom trabalho feito na academia, e justamente apresentar para quem não está indiretamente ou indiretamente na academia, ampliar esse conhecimento também, então, isso é algo que eu tento fazer na internet aqui, um grande esforço hoje em dia, em épocas de crise educacional, que a gente vê tanta coisa estranha na internet, tantos comentários que não favorecem nossas vidas de estudo, mas com esse esforço pessoal aqui, eu espero que todos possam contribuir, e os professores das universidades têm aceitado sempre os convites, até professores de outras universidades também mundo afora, vai ter semana que vem um também com um professor lá dos Estados Unidos, então, a gente sempre está dialogando e conversando com esses professores para a gente escolher o que há de melhor, o conhecimento, ainda que seja uma hora, duas horas de conversa, mas já é algo muito bom para deixar a internet um pouco mais sã, dentro do que a gente pode colocar. Então, eu tenho que agradecer aqui ao professor Arthur, por ter disponibilizado o seu tempo aqui. Deixa eu ver, só a última pergunta aqui do Luciano, que eu acho que é sempre para puxar um pouquinho mais, a última pergunta do Luciano aqui, como diz, como enriquecer esse prestígio e de que modo o alcoino contribui? No caso aqui da recuperação do prestígio e da etimologia, que é algo que está sendo visado aqui, ele diz que Isidoro dava argumentácio por argutas mentes da raça. Então, ele queria saber mais sobre isso, como enriquecer esse prestígio da etimologia. Eu estudo, Isidoro de Sevilla escreveu, uma obra, quase uma grande enciclopédia aí, da época dele, então, ainda não tem traduzida em português, pelo que eu sei, mas é uma obra que eu já utilizei aqui, já utilizei aqui nos vídeos do canal, para falar sobre gramática, para falar sobre isso, é uma obra de transição, assim como o alcoino, o Isidoro viveu esse momento de transição de época. Então, essa última pergunta, como enriquecer esse prestígio? Então, o que o Isidoro fez, ele tinha essa ideia de fazer um compêndio mesmo do conhecimento, então, a etimologia para ele, ela significa mais do que significa para nós. Quando a gente pensa em etimologia, a gente pensa na origem das palavras, mas para ele não, é a origem das coisas. Então, não é só das palavras, então, por exemplo, lá no livro dele, a etimologia, ele fala sobre retórica, fala sobre filosofia, não sobre a palavra, especificamente, ele fala também sobre ela, mas sobre a coisa. Então, é bem, é algo como, como havia na antiguidade, um conceito de aitia, que são as origens. Então, que daí que vem a palavra etimologia, a etimologos. isso, né? Então, ele tem essa questão, né, de fazer uma compêndio do conhecimento, assim como o Cassiodoro, né, nas instituições, também algo semelhante, um pouco menor, né? Ah, eu também tenho, também tenho, está aqui do meu lado, inclusive. Exatamente. E o, o Isidoro tem isso. No caso do Alcuíno, não há um, a etimologia não é algo que ele tenha se dedicado, né? A etimologia nem como significa para nós, né? A origem das palavras, e também nem como era para, para Isidoro e outros, né? O plano do Alcuíno, o objeto dele e tudo mais, era outro, né? Então, assim, eram comentários à Bíblia, porque ele estava preocupado bastante com a evangelização, né? Então, você tinha um, uma expansão do Império Cristão, né? E o Carlos Magno, obviamente, era o centro disso, né? E, e havia muitos povos pagãos que o Alcuíno tinha como plano, né? Ajudar a catequizar. Mas ele era muito contrário, por exemplo, à catequização forçada, que era o que acontecia em geral, né? Ele falava assim, não, você pode forçar alguém a se batizar, mas você não pode forçar alguém a crer, né? Então, ele queria achar meios de te facilitar na crença, né? Porque isso era importante pra ele, não o batismo, né? Em si. Se a pessoa é batizada, mas não acredita em nada pra ele, não faz diferença. Então, ele busca, então, comentários à Bíblia, e esses comentários têm como objetivo esclarecer a Bíblia pra que evangelistas, então, tenham mais clareza no que estão fazendo, lembrando daquela discussão de que a qualidade do clero é ruim. Então, ele tá tentando fazer textos que ajudem a melhorar essa qualidade pra que ajudaram a conversão. Então, assim, portanto, etimologia não é algo que ele se preocupe tanto, né? Ele se preocupa com muitas questões filosóficas, teológicas, morais, né? Então, por exemplo, o tratado sobre a virtude e vícios, ele escreve várias cartas em que ele dá, sabe, ele tá falando sobre como se portar, né? Ele escreve essas cartas pra reis e príncipes, etc. Ele escreve muito sobre teologia, né? O debate adocionista, como eu mencionei, dentre outras coisas. Então, assim, e vida de santos, né? Que, obviamente, servem de exemplos. Essas vidas, elas servem pra que evangelistas leiam, né? E passem, né? E deem de exemplo pros outros pra falar, ó, tá vendo? Essa pessoa aqui tem que ser seguida. É isso que você tem que ser e tudo mais. Então, etimologia não é algo que ele se preocupe tanto. Agora, o prestígio da etimologia ou a importância da etimologia é algo que, evidentemente, é uma etimologia, é uma ciência, né? E você tem autores modernos, contemporâneos, que são brilhantes, né? Sobre isso, que eu recomendo até o Eduardo depois convidar, que é o Mário Viaro, né, professor da USP, escreveu um livro chamado, escreveu dois livros, um chamado Por Trás das Palavras e o outro chamado Etimologia. Então, são livros, assim, brilhantes e que tratam a etimologia, evidentemente, falam da história da etimologia, e tratam a etimologia como ciência, como é, e estabelecem métodos e é brilhante, um academicismo, assim, do nível exemplar mesmo. Recomendo. Nome anotado. Então, temos aqui o Julius Kaiser no final. Muito boa a live. Obrigado. Então, é isso. Agradeço a todos que participaram da live aqui, puderam fazer suas perguntas, assistiram até o final, né? Tem quase 20 pessoas ainda assistindo a live, 11 horas da noite, em uma semana. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Agradeço ao Arthur, né? Se quiser deixar suas palavras finais aqui, alguma recomendação, algo que queira dizer, complementar para o pessoal também. Eu agradeço ao Eduardo o esforço que tem feito de trazer grandes debates, né? Para o canal dele aqui e ajudar a popularizar, né? A da notícia, né? Dessas pesquisas, desses assuntos e tudo mais. Que é algo que, como o Eduardo, né? Como você falou, Eduardo. É algo que na internet, a internet é uma ferramenta excelente, né? Só que ela também está lotada, né? De conteúdo péssimo, né? Enfim, e é sempre bom, né? Falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Eu tenho esse privilégio muito grande de, na minha vida, né? De poder dar aula sobre aquilo que eu gosto, de poder falar sobre aquilo que eu gosto, de aprender coisas que eu gosto com gente incrível, como é o caso do professor João Adolfo Hansen, que veio aqui me assistir, né? Inclusive, também vou chamar para fazer live. Vai ser, assim, essencial, né? Então, assim, é um privilégio muito grande, de verdade. E compartilhar um pouco disso é mais do que um privilégio, é também um dever, né? Que a gente tem. Então, eu fico muito feliz pelo trabalho do Eduardo e agradeço de verdade ao Eduardo e a todo mundo que está aqui ouvindo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Arthur. Até a nossa próxima live. Vamos continuar aí promovendo os estudos clássicos. Tudo que é bom, a gente vai promover sempre aqui, aproveitando esse pequeno espaço. É isso. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.